Eu quero agradecer muito a presença de vocês, novamente, bom dia oficialmente para a nossa transmissão, agradecer o SEAD pelo apoio que está dando nessa organização de bancas, o Nicolas, que está aqui hoje, o Ricardo, que sempre nos atende. Então, vamos dar início à seleção pública de defesa de tese de doutorado do Vicente Jonas Albert Schmidt. O título da tese é a financiarização do sistema de capitalização coletiva dos trabalhadores públicos brasileiros entre a política social e o mercado financeiro. Então, convém destacar que a Universidade de Brasília fica muito honrada em realizar essa primeira defesa, que é do nosso convênio de Dinter com a Universidade Federal do Mato Grosso. A primeira defesa sendo realizada, a professora Liliane, inclusive, é coordenadora do Dinter pela Universidade Federal do Mato Grosso. Então, para essa banca, nós temos composição, vamos começar dos mais externos, o professor doutor André Alves Portela, da Universidade Católica do Salvador. Agora, de acordo com os dados do Escavador, e não mais do LATCN Pequena, pois estamos sem, o professor André, além de um colega, parceiro, amigo, já fizemos algumas atividades em conjunto, é bolsista em produtividade do CNPq, pós-doutor em Sociologia e Filosofia e Antropologia e Política pela Universidade de Paris Nanterre, Paris 10, com bolsa do CNPq, com pós-doutorado no exterior, mestre e doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade de Conclustência de Madrid, professor de Direito Financeiro e Tributário, nos cursos de doutorado, mestrado e graduação da Universidade Federal da Bahia e Universidade Católica de Salvador, e professor visitante da Universidade de Paris 10. A professora doutora Liliane Capilher Charmel Novaes é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Mato Grosso, fez o mestrado em Serviço Social na Universidade Federal do Paraíba, doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora em História pela Universidade Federal do Mato Grosso. é professora associada no Universidade Federal do Mato Grosso no Departamento de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Política Social. Bom, além de coordenadora do Dinter, né, e líder do Grupo de Pesquisa em Política Social, Direitos Sociais e Serviço Social. E a minha querida amiga e colega de programa, né, e de departamento, professora Camila Potiara Pereira é socióloga, mestre e doutora em Política Social pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política Social, NEPES, e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinar, CEAN, da UNB, né, líder do Politisa, não sei se agora ainda é líder ou se é vice, e professora adjunta no Departamento de Serviço Social do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UNB, e a editora-chefe da nossa revista Ser Social. Então, assim, agradeço muitíssimo, já você tem uma banca altamente qualificada, multidisciplinar, né, e interdisciplinar, e que eu acho que pode dar grandes contribuições ao seu trabalho. Agradeço também ao Jonas pelo todo esforço, né, de estar defendendo exatamente dentro do prazo, de 48 meses, fez o Dinter 100 em Bolsa, né, da Capes, e tem, aí apresenta essa tese hoje para a gente. Então, Jonas, você tem aí algo como 25, no limite 30 minutos, eu acho que em cima tem um reloginho, que o Nicolas deve colocar, você pode ficar atento, né, e acompanhar o seu próprio tempo. Se for preciso, eu aviso, tá bom? Por favor, Jonas. Bom dia a todas e todos, muitíssimo obrigado mesmo à banca, que me honra muito, muito mesmo. Eu estou muito bem acompanhado aqui, isso eu tenho certeza. Muito obrigado mesmo. à professora Liliane, professora Edilás, professora Camila, professora André, a todos, eu agradeço mesmo tudo aquilo que eu sei que vão contribuir comigo, e eu sei que eu vou aprender muito aqui hoje, muito, muito. Bem, minha tese. Primeiro eu gostaria de explicar o título, a financiarização do sistema de capitalização coletiva. Eu estou tratando aqui de RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Só que, nesses anos todos, trabalhando justamente com regimes próprios de previdência social, eu não consigo enxergá-los de outra forma que não seja um sistema de capitalização. Ainda que coletivo, mas é um sistema de capitalização. No texto, eu faço essa diferença entre um sistema em que você está na Seguridade Social, com um financiamento do Estado, do trabalhador e a parte patronal ainda. Num sistema de capitalização coletiva, num regime próprio, o que se visualiza? É a participação contributiva do trabalhador e a outra parte patronal. Eu não tenho financiamento estatal, não enquanto uma obrigação patronal. Imaginamos um ente federativo, um município, um Estado, contribuindo porque ele tem uma obrigação contratual que ele é trabalhador. Ele contribui porque ele tem que contribuir como teria que contribuir com o INSS. Então, é uma contribuição de uma obrigação jurídica, trabalhista, e não financiamento enquanto política, política social, como é na Seguridade Social. Eu vou fazer uma breve apresentação, que eu lembro que a professora Camila me cobrou ensinar a qualificação. Quem é você na ordem do dia aqui? Bem, eu sou advogado, já há quase 20 anos na advocacia, justamente com regimes próprios de Previdência Social. Eu trabalho com isso há esses anos todos. É uma militância já na área. Sou membro da OAB aqui de Mato Grosso, já fui vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e sou membro da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Federal, do Conselho Federal. E nessa militância, junto também à OAB, fizemos enfrentamento aí em relação à tentativa de contra-reforma do presidente Temer, que não chegou a ser aprovada, e a do Bolsonaro, que se... a proposta de emenda 06, que se tornou a emenda 103. Fizemos um trabalho aí de formiguinha, literalmente, no Congresso Nacional, colhendo assinaturas, tentando aprovar a emenda aglutinativa, emenda supressiva, para tentar amenizar os impactos da contra-reforma da Previdência. Tivemos alguns poucos avanços, mas ela acabou sendo aprovada. Enfim, é algo que se tornou parte da minha vida. Eu trabalho com isso, pesquiso isso, estudo isso, vivo a Previdência Social, levo conhecimento ao trabalhador, enfim, é o que eu faço na minha vida, é trabalhar com Previdência, em especial do trabalhador público. E foi esse motivo que levou, então, a fazer uma espécie de continuidade daquilo que eu já vinha pesquisando no mestrado, mas aí para entender esse panorama e o porquê desse sistema criado para o trabalhador público, que, como vocês viram na tese, está fora da seguridade e sim dentro da estrutura do Estado. Vamos lá. É como eu acabei de falar, esse trabalho é o resultado da pesquisa, de uma pesquisa bibliográfica, assim como de orçamentos de regimes de Previdência do trabalhador público. E aí fizemos um apanhado de um modo geral, para termos um panorama da situação do trabalhador público brasileiro, de uma forma geral. E aí trazemos cinco exemplos de forma bem aleatória de municípios de pequeno porte para tentar compreender a situação que eu vou chegar logo ali na frente dos riscos que foi criar regimes próprios em pequenos municípios. Eu vou chegar lá na frente e falar sobre isso. O objetivo geral, isso lá do meu projeto ainda, que foi para a qualificação, analisar a gestão por parte do governo federal da criação e manutenção dos regimes próprios para servidores públicos. E, de fato, houve. E aí eu falo até de forma empírica. Nesses últimos 20 anos, desde a Emenda 20, lá em 98, há toda uma pressão para a criação de regimes próprios. E era evidente a situação de se financiar isso, porque são grandes reservas. E aí até vou chegar ali na frente, mais da metade, mais ou menos, existem regimes próprios dos municípios e são grandes reservas. E isso vai direto para o mercado financeiro. Todos esses montantes, que são bilhões de reais, estão alocados diretamente no mercado financeiro. E isso é de grande interesse do capital, claro. Uma das hipóteses era a questão dos títulos públicos federais. Achar esse caminho para que, num período aí de 2006, 2007, houve uma espécie de, assim, muita emissão de títulos públicos federais. E muitos dos regimes próprios adquiriram isso. Só que não teve como fazer um link, uma ligação entre essas emissões de títulos com o pagamento de dívida pública, da dívida externa, que foi declarada na época. Então, assim, não foi conclusivo isso. Mas que todos esses recursos são alocados ao mercado financeiro e há todo um estímulo para isso. Isso é verdade. Os procedimentos metodológicos. O que fizemos? Fizemos um breve apanhado histórico até porque eu me sentia na obrigação de quem fosse ler essa tese entendesse que nada não surgiu em 88 com a Constituição. Existe todo um histórico legislativo de lutas, inclusive, de trabalhadores para se implementar a presidência brasileira e, historicamente, aí, se for buscar nos tempos mais remotos, vai achar lá no Império Romano ainda a forma que é tratado o servidor público. sempre desde a estrutura do Estado e isso não mudou na Constituição em 88. Se manteve na estrutura do Estado, então, como era nos tempos mais remotos, a aposentadoria do servidor público, do trabalhador público, era como se fosse um prêmio pelo serviço do Estado a Estado. Mas, isso continuou fora da política de Seguridade Social enquanto proteção social com a Constituição Federal. aí fizemos também um levantamento legislativo, com foco, claro, nas emendas, principalmente na emenda 20 para frente, 20, 41, 47, 70, 103 agora no governo Bolsonaro, que é o que a gente chama de não de contrarreformas no plural e sim no singular, porque é uma contrarreforma contínua. É todo um projeto de desmonte da Previdência e de financiar esse sistema todo, em especial do servidor público. Dados relativos das carteiras previdenciárias, fizemos o levantamento daquilo que o governo disponibiliza, infelizmente tem dados ainda que são de 2018, alguns de 2019, tem alguns dados mais recentes que eu consegui extrair dos sites oficiais de 2020, só que tem uma coisa que eu percebi, por acompanhar muito esses sites da Previdência, que antes era Ministério, agora é uma Secretaria especial, desde que o governo atual assumiu, os dados que estão sendo alimentados estão sendo mais caros. A gente tem acesso a dados que os relatórios que antes eram, por exemplo, em 2020, eu tinha relatórios completos de 2021 e de 2020, agora tem relatórios de 2018 e tem relatórios estatísticos que não foram ainda de 2019 apresentados. Então, assim, é perceptível que a alimentação do sistema com dados importantes não estão sendo colocados em sites oficiais do governo. Essas informações, como eu acabei de comentar, de 5 RPPS para compreender a realidade desses municípios, principalmente de pequeno porte, que é o que me interessa dar esse exemplo, e análise das emendas de 1998, como eu acabei de falar. E aí, como havia um estudo lá na época do mestrado em relação aos fundos de pensão de Portugal. Eu fui, na época, fazer essa mobilidade internacional para fazer essa análise de como que é a previdência portuguesa. E aí, voltei agora durante o doutorado. A ideia era duas idas a Portugal, de três meses cada uma, aí veio a pandemia e não foi possível a segunda ida, foi só três meses. Então, assim, o que inicialmente podia ser um capítulo inteiro da tese se tornou um sub-item porque não teve como completar um estudo maior, mas foi possível perceber que os fundos de pensão, mesmo após a crise do elo, que foi analisado lá em 2011, 2012, quando estive lá na época do mestrado, teve um crescimento astronômico em relação a hoje, ou seja, esses fundos de pensão que em Portugal vão ser um pouco misto, mesmo em crises do capital, se fortaleceram em muito. Aqui, ficou até um pouco pequeno o slide, mas é a estrutura da tese. Aqui é o que vocês têm aí também em relação ao sumário dela, ali eu trago a historicidade do primeiro capítulo, como eu comentei antes, a formação do Estado, essa parte mais teórica, e aí vem o segundo capítulo especificamente sobre os regimes de capitalização coletiva, e aí eu trago, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, a questão da abrangência desses fundos a quem abrange, ou seja, é o servidor público efetivo, o trabalhador público que fez concurso público. Havia, inclusive, no início da década de 2000, uma discussão jurídica em relação aos comissionados, e aí ficou decidido pelo Supremo Tribunal que regime próprio de pertenção social é exclusivo, é um regime fechado de servidor efetivo. A estrutura jurídica desses regimes, na tese eu trago lá que alguns são autarquias, outros são fundos contábeis, e esses fundos, inclusive, estão diretamente ligados à administração dos prefeitos, ou seja, não é nenhuma administração indireta, e de certa forma, não vou nem entrar nesses detalhes, mas é um pouco arriscado, porque você põe a gestão desses valores na mão de pessoas que têm um mandado passageiro, não está na gestão do próprio servidor público. Aí vem o capítulo terceiro, que trata especificamente do capital portador de juros, do fundo PUP, e então do ponto-chave dessa tese, que é a financiarização do capitalismo, então, a financiarização desses fundos de previdência. E, finalmente, o capítulo quatro, que trata da contra-reforma, e aí vai uma apanha muito bem. Aí veio o capítulo quatro, que tratamos justamente da contra-reforma, que aí se você pegar a 98 para cá, da emenda 20, que foi a primeira grande modificação da previdência depois da Constituição, aí passando ali pela emenda 41 ou 47, aí finalmente tem aí a emenda 70, que teve algumas modificações, mas a emenda 103, que aí definitivamente retira da Constituição os direitos previdenciários, e aí flexibiliza, facilita a alteração pelo Congresso, porque deixou tudo para lei complementar, lei ordinária, fazer as alterações. Então, assim, do que em 98, 2003, 2005, com essas emendas, foram retirando direito como paridade, direito à última remuneração, e foi aumentando gradativamente a idade mínima de aposentadoria do trabalhador público, foi dificultando o acesso a uma aposentadoria integral, criando regras de transição, e isso tem todo um objetivo, que é manter esse trabalhador público na atividade, contribuindo por mais tempo, não concedendo benefício, porque você retarda o pagamento de benefício, e isso você aumenta as carteiras previdenciárias, você aumenta esse valor desses fundos de previdência. E isso é de interesse do próprio sistema, eu quero fundos que captam bastante recurso e que concedam quanto menos benefícios, melhor. E aí vem a emenda 103 e aí coloca aí 40 anos de contribuição inatingível, principalmente, aí eu vou até falar da questão do setor privado, que é, a gente não tem como mensurar isso hoje, mas garantir 40 anos de contribuição efetiva de um trabalhador na iniciativa privada vai ser algo quase que inatingível. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Regime Previdencial Brasileiro, como eu disse antes, é mais da metade dos trabalhadores públicos tem regime próprio. Inclusive, vou até fazer um parênteses aqui, a emenda 103 agora vedou novos regimes próprios, ou seja, está por enquanto proibido a abertura de novos regimes próprios. Não existe uma lógica explicada pelo governo no porquê disso, mas o que eu interpreto dessa forma? regime próprio é garantia orçamentária para regime geral. Desculpa, servidor público é uma garantia orçamentária, servidor público é uma contribuição garantida, não tem problemas, digamos assim, de desemprego que vai afetar o orçamento. Eu creio que mantiveram isso de não criar mais regimes próprios, só vou garantir um caixa para o regime geral, porque você tem 42% dos servidores estão ainda nos regimes no regime geral e 58% então tem regime próprio. No gráfico aparece 0% de extinção porque ele faz automático, mas é 21 21 RPPS são em extinção e até vou explicar um pouco mais na frente o problema que isso causa a extinção no RPPS, problema principalmente para os regimes dos municípios pequenos, que muitos na época se iludiram em criar um regime próprio que criaria poupança local e que seria benéfico e que traria economia para o município, só que é uma bomba relógio, a pressa estourar para muitos municípios pequenos. E eu que acompanho de perto esses regimes próprios é algo que vai se criar um problema muito grande para pequenos municípios, sim, em pouco tempo. Lotação do trabalhador público brasileiro. E aí é esse gráfico que desmonta um pouco o discurso do governo federal nessa última emenda a 103 dos privilégios. A gente ouvia muito o ministro Guedes falando dos privilegiados. E aí o próximo slide eu trago até a média salarial dos trabalhadores públicos que de privilegiado não tem nada. Então, assim, a maior parte dos trabalhadores públicos estão nos estados, distrito federal e municípios. E os salários desses servidores, acho que está no próximo slide aqui, deixa eu ver. Olha cá, a média salarial tirando os estados, pegar os municípios, é em torno de 3.700, 3 salários mínimos. Então, desmonta até o discurso dos privilégios em que a emenda traria a como é que eu vou dizer, iria proporcionar o fim dos privilégios dos grandes salários como se a exceção aos, sim, aos supersalários de ministros e você pega ministro do Brema Corte pelos altos salários, sim, mas isso no imaginário popular, as pessoas imaginam que todo o servidor público ganha isso. E não, a média salarial é bem baixa, então isso desmonta esse discurso. Temos aqui, então, os ativos financeiros. Isso é algo que assusta um pouco quando se vê. Se pegarmos aqui todos os ativos, aqui ativos mais parcelamento, seja aquilo que muita prefeitura, muitas prefeituras, estados, às vezes, não contribuíram no período correto, fazem parcelamento, isso é muito comum, esses quase 20 anos trabalhando com regimes próprios, é muito comum esse parcelamento, é difícil você ver um regime próprio que não tem parcelamento, porque às vezes um gestor não fez o repasso no momento correto, há parcelamentos entrando, ou seja, em ativos, hoje, no mercado financeiro, que é lá que estão alocados esses valores, mais os parcelamentos, é em torno de 373 bilhões de reais, 373 e 551 milhões, ou seja, é muito dinheiro, é muito dinheiro que está diretamente no mercado financeiro. Só que existe um déficit atual muito grande, em torno de 5 trilhões de reais. O que é esse déficit atual? É até para uma interpretação mais correta disso, porque às vezes eu me preocupo muito com o trabalhador, quando eu vou falar sobre isso com eles, é achar que isso é o que está negativo na conta. Não. O déficit atual é aquilo que a legislação brasileira entende que nos próximos 35 anos, e é 35 anos porque até então, até a emenda 103, 35 anos era o tempo máximo que um trabalhador homem do sexo masculino teria que trabalhar para conseguir uma aposentadoria integral. Então, ela faz a projeção atuarial de 35 anos e aí considera-se que toda aquela massa de servidores daquele determinado regime próprio, daquele determinado município ou estado, teria que ter em caixa para que se saudasse todos os benefícios, sejam aposentadorias e pensões, até o final, até a extinção de todas, não considerando a entrada de novos servidores. Então, o déficit atuarial hoje dos regimes próprios no Brasil é de 5 trilhões. E a projeção matemática é justamente você soma, você extrai o que tem de ativos e a projeção matemática é aquilo que deveria ter em caixa para suprir tudo isso. E aí, esse déficit atuarial ele pode subir como pode diminuir e é interessante, aí eu falo também por experiência na atividade dos regimes próprios. subir o déficit, o que acontece? Principalmente prefeituras pequenas precisa subir e equacionar esse déficit. E aí é mais dinheiro público entrando no sistema financeiro. Porque aí eu tenho que fazer alíquotas suplementares, eu tenho que fazer aumento de alíquota patronal e isso significa dinheiro público sendo injetado novamente no mercado financeiro. Porque a legislação que trata desses regimes próprios todas as advindas do governo federal exige que esse bata meta atuarial. Ou seja, eu preciso bater meta atuarial e se eu tiver déficit eu tenho que equacioná-lo sob pena de punir o próprio gestor local. Muito bem, deixa eu diminuir aqui. Como eu falei antes a média salarial até já tratei sobre isso é uma média salarial que não se diferencia muito da iniciativa privada do setor privado e isso desmonta totalmente o discurso de combater abre aspas privilégios por isso a necessidade urgente de uma contra de uma reforma segundo o governo federal de uma reforma da previdência para garantir o pagamento dos benefícios. A grande falácia do discurso Jonas difícil essa situação de agora estou me ouvindo? Bom, voltamos. Até travou aqui. E minha internet é muito boa por acaso. Eu não sei por que está acontecendo isso. Aqui, como eu falei antes pois é, tem duzentos e poucos megas acho de velocidade é boa a internet. Jonas, você pode só testar sua webcam de novo? Tá, vou testar novamente, espera aí. E até eu botar qualidade média aqui ou baixa qualidade para até não puxar muito internet. Um minuto. Até diminuir a qualidade da imagem. Tá ok? Tá, tá ok. Vamos lá. Aqui aí os impactos dessa contra-reforma da Previdência justamente se analisar a emenda 20 até hoje o trabalhador público vem sendo penalizado. Ou seja, se hoje um trabalhador do setor privado vai ter que acumular idade, termos de contribuição e alguns requisitos isso para o servidor público para o trabalhador público já é uma realidade há mais de 20 anos. Tem que ter tempo mínimo de contribuição, tempo mínimo no cargo que ele está atuando, tempo mínimo no serviço público, idade mínima, tudo acumulado para poder aposentar. E ainda os benefícios que tinham que era a última remuneração e paridade com o trabalhador da atividade virou a regra de transição. E aí veio a emenda 103 e liquidou de vez, extinguiu esse tipo de benefício. Então, assim, historicamente privilégio não houve nenhum. Na verdade, houve uma retirada estratégica do trabalhador público ao longo dos anos. E agora que está se atingindo efetivamente o setor privado. E aí se analisar bem aqui as principais emendas, foi só aumentando a idade mínima, dificultando o acesso à última remuneração, exigindo inicialmente 10 anos de carreira, por exemplo, passou a ser 15 anos de carreira numa PEC paralela ainda no governo Lula em 2003 e depois em 2005 a emenda 47. E aí finalmente a 103 que na verdade já revogou todas essas emendas e revogou essas possibilidades de regras de transição. E hoje basicamente o que a emenda 103 trouxe? Uma idade mínima e inicialmente era para ter igualdade de gênero, ou seja, 65 anos tanto para homem quanto para mulher. E aí uma das conquistas ali das não só da OAB mas de tantas entidades que bateram na porta de congressista para poder apresentar emendas conseguiu reduzir a idade mínima da mulher mas ficou uma idade alta e esse absurdo que é os 40 anos de contribuição para homem para mulher para uma para uma aposentadoria integral que abre aspas não é integral. Porque como que funciona? Vou explicar rapidamente. Até 2003 para o trabalhador público era regra era a última remuneração ele aposentava e releva a última remuneração se tornou uma regra de transição ou seja passou a ser média aritmética eu pego de 94 para cá e a norma nunca a legislação nunca explicou o porquê mas é uma lógica bem simples é o plano real para não ver conversão de moeda 94 para cá eu pego todas as contribuições até então eu retirava 20% das piores contribuições para não impactar o resultado final do benefício e aí tinha o valor dos proventos de aposentadoria daquele trabalhador aí se ele tivesse uma média contributiva baixa lá no passado já poderia impactar não tanto porque ele tirava as 20 piores no valor final mas geralmente chegava e isso eu por experiência de esses anos trabalhando geralmente chegava no valor da atividade às vezes pouco menos mas chegava o que a regra nova trouxe 100% da média ou seja todo trabalhador hoje setor privado setor público será feito cálculo em cima de 100% de tudo que ele contribuiu isso impacta diretamente no valor final e isso significa que ninguém absolutamente nenhum trabalhador brasileiro vai receber aquilo que recebeu na atividade porque matematicamente é impossível chegar nesse valor porque ele vai pegar os valores lá do passado que vai impactar no valor final e isso se ele conseguir comprovar os coletantes de contribuição setor público ainda tem essa reforma administrativa que está vindo aí é capaz de tirar a estabilidade do setor público ainda tem a estabilidade que a possibilidade de se manter empregado ainda é maior do que o setor privado mas o setor privado fazendo uma análise aí já da tendência do setor privado um trabalhador conseguir atingir 40 anos de contribuição efetiva é algo que é impensável bem vamos indo já para a conclusão que eu já estou estourando o meu tempo se deixar aqui eu vou ficar a manhã inteira falando eu me empolgo porque eu trabalho com isso tanto disso que eu me empolgo mesmo elevação progressiva o que acontece o que se conclui com isso com essa contrarreforma com esse estímulo a criação de fundos de previdência no setor público criação de grandes reservas temos a elevação progressiva da idade isso é pega das emendas 20 até hoje você foi aumentando aumentando a idade mínima para a aposentadoria ou seja eu vou cada vez mais retardando a inatividade do trabalhador e o tema de contribuição também eu vou aumentando esse tempo e vou dificultando o acesso a uma aposentadoria integral quanto menos eu aposentar integralmente eu tenho mais reservas e aí o estímulo o que era principalmente estímulo vou explicar rapidamente se ouvia muito isso se ouvia do próprio ministério da previdência na época já foi estímulo por exemplo um regime próprio do município pequenininho pequeno município mínimo sabe ele contribuía para o INSS em cima da folha total porque o INSS a contribuição é sobre toda a folha o trabalhador do INSS ou contribuinte do INSS ele contribui sobre tudo não tem opção no regime próprio qual que é a base contributiva o salário base mais o permanente aquilo que ele já incorporou no salário dele isso é a base contributiva isso para um prefeito imagina eu vou contribuir o que eu contribuía em cima de um valor total da folha eu passo a contribuir sobre só base isso gerou realmente economia para o orçamento dos municípios que eu contribuía menos e aí municípios com uma massa de servidores jovens ele via sempre crescendo esse montante um milhão dois milhões cinco milhões em cinco anos tinha dez milhões em carte e aumentando porque tinha uma massa de servidores jovens e isso foi aumentando essas regras esses fundos e a legislação sempre regulamentando direcionando o mercado financeiro e um parêntese aqui título público federal somente o federal é vedado título público estadual ou seja sempre direcionando para o para o próprio governo federal puxando esses valores para a venda de títulos e aí aqui essa criação dos pequenos municípios com aumento de reserva financeira ok o problema é municípios pequenos com massa de servidores envelhecida ou seja servidores que já estão na metade da vida funcional ou já se direcionando para aposentadoria isso acontece muito o que acontece nesses pequenos municípios há um início de de aumento relativo desses fundos de previdência só que aí você vai percebendo que ele se estabiliza até um dos municípios que eu trago o exemplo e começa a perder perder a própria carteira diminuir esse valor e aí quando começa a criar déficit atuarial a legislação começa a exigir desse gestor esse equacionamento de déficit e aí o que acontece mais dinheiro público sendo injetado no mercado financeiro porque eu preciso equacionar déficit eu não posso deixar o regime em déficit sobre pena de extinguir esse regime e aí o que acontece o que é pior ainda para esse município pequeno além de eu ter que extinguir esse regime o regime geral não vai receber esses servidores já aposentados ele não recebe ele não recebe os servidores que já estão prestes a aposentar geralmente aqueles que estão em abono de permanência eu posso aposentar hoje não quero eu quero ficar na atividade é uma opção ainda é uma opção do trabalhador público então esses municípios pequenos vão ter que absorver para a folha de pagamento que muitas vezes já não tem orçamento para essa folha de pagamento toda essa massa de trabalhadores aposentados porque o INSS vai receber o que? se sobrou o dinheiro em caixa o INSS recebe agora os trabalhadores aposentados ficam com o município só que isso não se discutia na época que se criou muitos regimes próprios em municípios pequenos então assim município que não tem eu falo de município porque a gente está falando de capacidade de arrecadação é outra realidade com a capital é outra realidade com o estado e é outra realidade para a União agora o município pequeno que há muitos sobreviventes do próprio FPN que depende de repasse do governo federal para sobreviver o orçamento daquele município imagina tendo que extinguir aquele regime de previdência e absorver toda essa massa de trabalhadores aposentados e isso é algo que está prestes a acontecer em muitos municípios é uma realidade em muitos municípios pequenos vamos lá já tem 30 minutos aqui eu ia falar mais porque as tentativas eu passava de 40 minutos sempre para falar e me segurando vamos lá o que que no final desse estudo primeiro que não tem como a gente ter uma conclusão específica olha concluo que não o que eu posso concluir é que financiarizou o sistema estimulou-se sim isso já havia estava vendo empiricamente estimulou-se a criação de fundos de previdência toda a legislação normatização portarias de ministérios da previdência atual secretaria banco central conselho monetário nacional é direcionando esses valores para o mercado financeiro e sempre extraindo quanto mais dinheiro público melhor ou seja cria-se deste tem situações em que se cria deste literalmente se cria deste para poder injetar dinheiro público nesses fundos de previdência e essa contra-reforma que eu prefiro tratar ela no singular e não no plural ela é contínua e ela não terminou porque a tentativa do atual governo de mudar a previdência não terminou porque ela queria já colocar todos os trabalhadores públicos nesta reforma que o governo fez com a emenda 103 não conseguiu houve dificuldade no congresso mas ficou com uma PEC paralela que a pandemia travou esse trâmite só que agora já está se exigindo na própria 103 exige-se a criação da complementar servidores públicos federais vocês já são obrigados a contribuir para um sistema paralelo a complementar que é literalmente uma previdência privada é literalmente isso a natureza é essa agora servidores públicos estaduais municipais e distritais a partir de novembro obrigatoriamente todos vão ter que criar um regime de previdência complementar e isso já é uma obrigação da própria emenda 103 dessa última contra a reforma do governo Bolsonaro e que se analisar todo o discurso do ministro Guedes é a transformação da política em um produto mercadológico sim porque existe essa possibilidade da capitalização individual como foi feito no Chile até trago ali o exemplo do que aconteceu no Chile brevemente só para compreender o que seria um sistema de capitalização e o que se quer implementar no Brasil também é para os segundo esses discursos os novos trabalhadores seria uma opção que eu creio que de opção não será será uma imposição mas é como eu disse não é conclusivo isso ainda porque está em trâmite estamos vivendo essa história estamos ainda vendo isso acontecer então o que se conclui é que ela é contínua e não terminou eu acho que eu consegui em 33 minutos fazer um resumo porque teria tanta coisa para falar aqui e eu não vou tomar mais o tempo de vocês e eu agradeço a atenção de todos obrigado obrigado Jonas e teve as interrupções isso também acho que ficou bastante compreensível em que pese problemas de internet eu só vou pedir para você parar o compartilhamento para a gente poder ficar em tela cheia e também eu acho que travar menos a internet e aí eu vou passar de imediato o professor André Portela da Universidade Católica de Salvador e eu acho que deixamos o Jonas responder ao final se vocês estiverem de acordo então o Jonas se anota as questões as considerações e observações para um diálogo final e tente parar de compartilhar e eu espero agora o professor André mais uma vez obrigado por aceitar o convite e passo a palavra por favor bom dia a todas e todos muito obrigado Velázio pelo convite eu quero inicialmente cumprimentar a todas e todos as companheiras de mesa a professora Camila Potiara a professora Liliane Capilé que tenho o prazer de conhecer nessa oportunidade cumprimentar a gente também cumprimentar todos os demais presentes na sessão para mim é um prazer Velázio comentou de algumas iniciativas que a gente tem feito e para mim é sempre um prazer participar de todas elas é bom a a minha avaliação geral sobre o seu trabalho é muito por isso de uma maneira eu particularmente acredito que a gente espera para um trabalho científico que eu me alinho com muitos dos seus posições críticos relativamente previdenciais e essas mudanças que deveria ter tudo e aí contradição a partir exatamente do fim de 80 eu tive outro evento com a de falar exatamente dessa perspectiva filosofrênica que a gente de uma constituição garantidora de direitos de uma realidade liberal que é de desmonte do Estado essa visão é muito o Evilácio queria falar alguma coisa ou impressão não né então assim é que está cortando muito áudio a gente não consegue compreender direito talvez desligando a câmera né o Evilácio está com o microfone desligado ou está sem som a gente não ouve eu não ouço o Evilácio não deixa eu ver se melhora melhorou agora melhorou melhorou agora bom não sei em que ponto vocês conseguiam empanhar mas eu estava dizendo que o trabalho de Jonas é um trabalho com relação ao qual eu também alinho no tocante aos posicionamentos que ele tem posicionamentos críticos e vou aqui Jonas fazer algumas considerações não vou fazer questionamentos vou fazer algumas considerações algumas bastante críticas talvez eu faça algumas críticas contundentes e vou fazer também questões de adequação sobretudo qual publicação ou outros trabalhos que você venha a dizer sobre o tema até porque esse não é um trabalho de conclusão de esse não tem que diz né mas um trabalho de concluir ou de doutorado apenas um é um trabalho de uma vida dependência social é um organismo vivo devido a própria dinâmica social então está sempre em movimento e é sempre atento essa dinâmica esse movimento o tema que você escolhe é um tema urgente mas sempre atual e que é a previdência da segurança social de uma maneira geral e principalmente me interessa até porque é um tema que o pessoal e o bruxo bastante é a questão relativa a dinâmica de financiarização ou de apropriação do fundo público por parte do capital financeiro então eu acho que você é muito feliz na maneira que você também escolhe abordar o seu tema embora isso vá constituir uma fragilidade no tocante a maneira como você diz mas eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso quando toca nos aspectos que eu acredito que sejam mais fracos no seu trabalho que são aspectos exatamente de metodologia mas antes disso deixa eu fazer algumas considerações bem pontuais bem começando por exemplo e aí não vou me muito mas dê uma olhada depois no resumo o seu resumo que é o primeiro contato que a gente tem com o trabalho o resumo as três quatro primeiras linhas são muito voltadas a uma ação bastante subjetiva é um trabalho que pretende ser de fácil entendimento e acessível para além dos muros acadêmicos eu queria colocar esse início de resumo em qualquer trabalho científico e ele ele seria aplicado então assim vai direto ao ponto vai direto ao objeto apresenta o trabalho para que a gente não fique nervoso para entender exatamente o que é que você pretende desenvolver o seu trabalho está muito bem estudado desde a proposta de embora é crise de uma revisão muito muito criteriosa de erros mesmo eu poderia até dizer que são de de agitação mas há muita coisa por exemplo do modo verbal principalmente subjuntivo incomodou bastante não foi uma ou duas vezes foram várias vezes então assim dá uma olhada nisso além obviamente daquela revisão de digitação mesmo que aí é natural ocorre normalmente bom falando dos elementos mais iniciais falando da introdução formalmente falando eu estranhei pouco embora isso varie de área para área eu vou falar com conhecimento da área do direito que eu sei que é a sua também não é comum embora não esteja escrito em lugar nenhum que seja um erro mas a divisão da introdução em tópicos embora faça aqui a precisão no sentido de que isso varia de área para área entretanto o que me causou especialmente surpresa é que sua introdução embora esteja proposta no sumário como introdução dividida ou dividida em tópicos no desenvolvimento esses tópicos não se fazem presentes então não sei se foi algum equívoco ou se era assim mesmo que você pretendia tratar e ainda na introdução logo no primeiro parágrafo eu queria chamar uma atenção especial porque eu acho que além de ser no início é uma coisa bem elementar que vale ser revisada há uma imprecisão aí logo no primeiro parágrafo quando o afine aquilo que vem a ser o objeto do seu estudo ao de trabalhar público e você coloca que tem vínculo empregatício com o Estado por meio de concurso público portanto possui um cargo efetivo pois bem eu tenho a impressão que você queria falar na verdade do estatutário e essa definição da que é o que você trabalha é a figura sobre a qual você se debruça só que essa figura do estatutário ela não se enquadra nessa definição que você colocou o seletista também pode ser por concurso público e também pode ser efetivo e ele está fora do que você está do que você pretendendo então assim é muito fácil aí porque você inclusive tem a expressão curada que é servidor estatutário que é o que você é o que você está é o que você está tratando é e aí no início me deu essa gerou essa certeza antes ainda de falar um pouco mais de conteúdo e questões metodológicas eu queria fazer algumas sugestões de fontes eu vi que você citou eu queria sugerir seu trabalho realmente dialoga bastante com os estudos de David Harvey eu queria sugerir apenas outros livros dele como você deve saber ele tem uma produção bastante profícua eu acho que vale a pena como vale a pena também você ter contato com um economista italiano Giovanni Arrighi que tem um livro tem alguns estudos mas tem um livro que é bastante conhecido que é o longo século 21 que ele vai lhe dar bastante elementos para você compreender essa dinâmica principalmente a história dessa dessa financiarização do mundo em que nós principalmente a história lá desde o século 13 mas muito bom sugiro também ler dar uma lida nas considerações que o André Lara fazia mas só a partir do ano passado esse som ao fundo não é meu fechou agora tem alguém com perto aí não não aqui na minha casa só tem um cachorro decorativo num látio então gente o meu microfone está aberto são meus cachorros aqui eu não tinha percebido nada é uma participação também que a gente a gente valou pessoal eu ia bom deixa eu retomar eu acho que você vai ver que tem muita coisa Jonas até porque o seu tema é não com questão de dívida endividamento e aí é importante a gente entender o que é teoria monetária não é que ele é esse público que está presente você percebe professor André oi existe alguma possibilidade do senhor chegar um pouco mais próximo do seu roteador de internet ou de trocar a rede no que o senhor está conectado porque eu acho que esses últimos dois minutos foram praticamente incompreensíveis olha só eu estou do lado do criador e a internet também é muito boa deixa eu uma questão de repente não sou Nicolás você já espera-se para a gente ver se se o fluxo dos dados ou provavelmente eu estou bem pertinho e a internet também é muito boa eu acho que o Nicolás caiu eu vou continuar bom então tem isso aí como tem também Jonas eu me lembrei bastante você falou de fluxo de capitais internacionais eu acho que Rosa de Luxemburgo lá no economia política salvo engano lá no capítulo 8 eu estou falando mas muita coisa que vai ser interessante também para você aquele livrinho de Lenin um livro que está inclusive disposto na internet com prefácio de Plínio de Arruda Sampaio não vou falar agora mas dialoga lá na década de mais ou menos já falava de muita coisa sobre o mundo financeiro nacional é bem você vai ver vamos lá vamos passar então para algumas questões que eu acho que são mais críticas mais contundentes em primeiro lugar veja só você faz alguns cortes no seu trabalho que pareceram ou oferecer um retorno o que é a realidade e aí eu quero me porque eu acho muito bem aquilo que eu trouxe na apresentação dos benefícios do trabalho público e aí você coloca como sendo a média em estados e municípios da ordem de 4 mil reais você inclusive coloca gráficos colocou na sua apresentação também assim eu acho eu diria que esse tipo de corte ele atrapalha mais do que ajuda na análise no diagnóstico do que vem a ser o perfil benefícios que são pagos pelo regime próprio de previdência social porque você tira uma média e você termina por não considerar que você tem aí professores que na sua grande maioria professores e policiais militares mas aí eu quero me referir especificamente ao pessoal de educação nos estados e municípios abaixo do teto nacional então assim vai ganhar salário mínimo porque pelo cálculo previdenciário não chegaria sequer ao mínimo então assim você afirmar que não tem tanto problema porque a média é de 4 mil e portanto está dentro da média dos trabalhadores da iniciativa privada talvez isso isso atrasa mais do que ajude no diagnóstico a previdência a previdência a previdência a previdência sim problemas eu diria que os problemas são menos atuariais esses daí podem ser referidos ao contrário do que a grande mídia fala esses daí podem ser equacionados mas há sim um problema em termos de igualdade então as desigualdades dentro do regime próprio de previdência são muito grandes e a gente não tem nós que somos do campo progressista a gente não tem como deixar de abordar dessa forma até para tomar a dianteira na proposição de soluções eu acho que isso é importante seus dados às vezes eles pendem para uma análise mais geral nesse sentido da realidade empírica tá certo? Outra opção é o fazer sempre é muito comum ocorrer em trabalhos sobre previdência e financiamento e sustentabilidade financeira da previdência me convence e eu queria fazer essa provocação para que você refletisse a respeito não me convence a narrativa segundo a qual as conquistas previdenciárias no Brasil foram um produto de levantes populares ou de anseios populares não é isso que a narrativa histórica a gente tem a professora Liliane Capilé não sei que é historiadora ela se debruça sobre isso mas ao contrário os movimentos conquistas estruturação dos regimes previdenciários brasileiros de cobertura social sempre foram desde a sua gênese se você pegar se você pegar multipios e caixas de pensão 19 você sabe disso é só você refletir no sentido que os contra elementos você vai perceber que o mínimo população brasileira estava dentro do regime dos regimes de cobertura de segurança social para você ter uma ideia apenas a partir da década de 70 78 mais precisamente é que você tem a inclusão dos trabalhadores rurais num Brasil que até a década de 20 era eu vou dizer que era 99% rural você não tem aí negros você tem pessoas que eram ligadas à coroa você tem engenheiros ligados à construção de estradas de ferro e 88 que é apresentado como sendo uma uma normatização que encerra um produto dos anseios populares em termos de segurança social também não se também não se confirma se você pegar o perfil do constituinte brasileiro por ciência política você vai ver que está longe de ser isso aí então assim é só uma provocação para lhe causar reflexão sobre a maneira que vai expor e é muito comum que essa narrativa ela seja ela seja reverberada ela está em todos os manuais mas eu eu diria que ela contradiz a leitura dos fatos até dos você pegar por exemplo as justificativas as discussões legislativas em 88 você vai ver que não tem nada mesmo na cobertura social de produto bom e para já ir caminhando embora eu vá me estender um pouquinho mas já caminhando para uma para uma finalização você mais crítico ainda veja o que você nos propõe são questões todas elas de alguma forma de natureza metodológica que vão refletir no próprio conteúdo na maneira como você trata e no que você defende o que você nos propõe o que eu disse que me interessa muito desde o título é a análise crítica desse movimento que você está chamando de financiarização o que a gente pode dizer pode afirmar em outras palavras que é a apropriação do fundo público pelo capital financeiro capital financeiro sobretudo internacional se a gente for pegar o perfil dos depósitos e da gestão embora isso me interessa muito esse tema é muito interessante embora você proponha isso em vários momentos ao longo do seu trabalho você se perde bastante na análise do que são as reformas prioritárias você se perde bastante no tocante ao que vem a ser a perda de direitos no tocante a concessão de benefícios claro isso tem relação com o seu tema tem claro que tem principalmente se você faz uma construção narrativa para dizer olha todas as alterações todas as restrições de benefícios que houve desde 88 terminaram como resultado dos recursos que hoje estão sendo destinados a gestão na iniciativa privada mas para você construir essa narrativa você não precisa se estender profundamente no que há alíquota nos anos de idade 53 anos idade mínima porque senão você vai correndo o risco de transformar o seu tema em um tema sobre reforma previdenciária sim isso me incomodou bastante seria muito mais e aí claro nós como avaliadores a gente tem que ter muita atenção para não avaliar o trabalho de acordo com aquilo que nós gostaríamos mesmo com essa advertência eu falo para a Cris se a sua ideia é de crítica socialização do público os dados que eu vou querer analisar é exatamente ou são exatamente os dados da dinâmica que fizeram com que esses saíssem da gestão da iniciativa pública e fossem para a gestão da iniciativa privada e para isso eu não preciso me aprofundar tanto nas filianas relativas ao regime isso vai determinar uma série de questões então por exemplo se você propõe isso eu vou me interessar muito mais o que é um regime bismarckiano e o que é um regime bevegeriano o que é um regime de contivo e o que é um regime de financiamento da previdência segundo a lógica tributária impositiva como é sobretudo na Inglaterra eu vou por exemplo querer analisar um pouco mais qual é o impacto que o sistema o regime de capitalização ou o regime de repartição simples tem no que se refere à redistribuição da riqueza então assim isso aí terminou faltando no seu trabalho eu preciso dizer ao leitor por exemplo o seguinte olha o regime de capitalização ele é um regime conceitualmente excludente não é que ele seja excludente na forma como está estruturado no Brasil esse regime é excludente porque só pode receber benefício quem tiver contribuído e de acordo com o montante que tiver o regime de repartição simples ele vem para incluir a totalidade da população brasileira inclusive aqueles que não contribuem para o sistema então assim eu vou entender que Jonas me apresentar dados que efetivamente muito mais relativizar tentabilidade do sistema e como é que esse sistema passou para a gestão da iniciativa privada e aí eu queria fazer uma chamar uma atenção em especial porque assim você deve um regime próprio aliás antes disso ora se o que eu estou pretendendo é analisar criticamente o movimento de o movimento de financiarização do público eu não vejo sentido de eu fazer a distinção entre RPPS e RGPS eu não vejo sentido quer dizer como é que se justifica a partir dessa dessa premissa a partir dessa escolha metodológica como é que se justifica eu dividir em RPPS e RGPS os dois os dois vão ser geridos pelo pela 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 iniciativa privada ou pode ser a porta está aberta aí para que sejam então assim por que que por que que no ano todo o regime geral de previdência social você sabe um mundo muito maior inclusive do que o RPPS e aí ele fica de fora qual é a razão da crítica ao movimento de financiarização e aí o que eu ia falando é que eu acho que cabe uma cabe refletir mais uma vez a respeito você chama o regime o regime dos servidores públicos o que chama a todo momento você propõe que ele se trate de um regime de capitalização coletiva você defende isso bem veja há um há um equívoco aí e aí deixa a atenção para o fato de importante trabalhar um pouco mais essas categorias capitalização e repartição simples em realidade por incrível que pareça o regime de capitalização e o de repartição simples também mas nesse caso de capitalização ele não é um regime que se caracteriza na perspectiva da contribuição eu não posso ver apenas a contribuição eu tenho que ver a crítica de benefícios então o que é um regime de capitalização a rigor é aquele no qual eu vou ter o benefício apenas em função do que eu tenho contribuído e se eu não e se eu não contribuir eu não vou ter nada e a depender do montante que eu contribuí eu vou ter mais ou menos então assim é o regime próprio que ocorre hoje na iniciativa privada nos planos privados de previdência é o que o Antipios e nas caixas de aúr no século XIX entretanto esse regime que é aplicável aos servidores públicos ele não é de capitalização coletiva porque não é porque o servidor público ele continua tendo seja no sistema de capitalização seja no sistema de repasso simples ele continua tendo direitos previdenários assegurados por lei então no mesmo sentido você confunde o que é regime de capitalização com gestão pública gestão privada do fundo público são coisas distintas o regime de capitalização ocorre no Chile como você colocou lá o indivíduo assume o risco de a gestora do recurso quebrar e se quebrar quebrou ela não vai ter ela não vai ter o que receber no RPPS mesmo esse que você chama de capitalização coletiva o servidor continua ter segurado ainda pelo menos ainda eu até acredito que possa ser dado o passo adiante no sentido do que você está afirmando mas nesse sentido aí o que você afirma ser de capitalização coletiva é capitalização isso é um regime de repartição ímplice de natura especial como que cuja gestão dos recursos foi otorgada a iniciativa do ADA isso não é uma novidade isso na França você na França você vai ter para mais de 20 regimes desse tipo então assim eles continuam sendo de repartição simples agora são fechados são especiais e os recursos geridos por instituições financeiras essas categorias precisam ser revisadas de maneira mais criteriosa no seu trabalho eu tinha outras observações deixa eu ver se eu faço até para monopolizar muito o tempo considero mais até porque o fundamental do que eu gostaria de tratar essas questões e por último também se falta Jonas de proposição eu acho que você faz um belíssimo trabalho de denúncia faz um belo trabalho de levantamento de dados em que pese essas considerações que eu acabo de fazer mas assim a gente precisa mais uma vez fazendo apelo aquela ideia de campo progressista a gente precisa dar o passo adiante de não ficar apenas na crítica porque senão o espaço propositivo é ocupado e a gente fica só nas críticas e inclusive contribui a construção de uma agenda ainda mais necessariamente neoliberal porque já existe crítica inclusive do campo progressista sobre a realidade que nós temos em termos previdenciários então nesse sentido ficou faltando alternativa e aí o que a gente faz não dá pra gente dizer que o sistema da forma como está está bom eu diria que pela sustentabilidade se eu tivesse mais tempo de falar sobre isso eu gostaria muito mas aí desvirtuaria mas menos sustentabilidade e mais pelo que ele representa na perpetuação de uma realidade de desigualdade então precisa sim de alterações se altera especificamente no tocante a gestão dos recursos do fundo público o modelo chinês é muito bom a gente pode pegar esses recursos aí e colocar ele voltado para investimento em infraestrutura em saúde em educação então esse fundo público ele pode ser gerido pelo próprio estado dentro um projeto nacional de desenvolvimento de desenvolvimento social isso ficou faltando o trabalho aliás a sua conclusão eu também sou muito crítico quanto a ela a sua conclusão ela eu até tomei nota de alguma coisa aqui mas principalmente nas seis primeiras páginas você fala matriz pautada em exportação de commodities risco perigo à democracia pauta de costumes até o fundo bilionário de restaurante da Notre Dame então assim muita coisa e aquilo que eu gostaria muito a gente sempre deseja de alguém que está preenchendo esse espaço proposição e aí qual é a proposta que a gente pode fazer se não na via da gestão por instituições financeiras mas bom eu quero terminar da mesma forma que comecei elogiando o seu trabalho acho que o seu trabalho é realmente muito bom não apenas pela escolha do tema da perspectiva de abordagem que o propõe mas também pela qualidade da estrutura ainda que com essas observações um pouco mais críticas mas que não de maneira alguma maculam a habilidade do trabalho e você está de parabéns assim como Evilásio na condição de ser orientador Evilásio é isso eu acho que deu algum problema no microfone porque o microfone dele não está desligado a gente só não escuta tenta sem o fone de ouvido para o seu desconectar ele aí da máquina não conseguimos te ouvir não conseguimos ele disse que vai sair e entrar leitura labial aqui tá craque em leitura labial em Camila tá vendo gente um perigo tem que falar assim igual jogadora de futebol aproveitando que o Evilásio saiu um pouquinho André você falou do do a RIG eu gosto muito desse livro mas é o longo século XX não é o XXI ou tem um novo livro dele do longo século XXI não eu confundi então com o de Piketty que é XXI eu sempre confundo com o Leandro tem razão tem um livro novo se tiver avisa para nós escutam agora deu certo bom agradeço muito ao professor André pelas considerações a leitura atenta da tese e as observações críticas enfim eu acho que tudo aqui que contribui para o entendimento e discussão do tema eu acho que Jonas tem várias questões para o diálogo e ao final você tem o direito a retorno à palavra aqui para mim reapareceu a apresentação do Jonas não sei o que que houve está sendo compartilhado novamente só para mim é muito muito louco esse negócio hoje mas vamos lá passo de imediato a professora Liliane Capilé por favor bom primeiro quero agradecer estar de novo nessa banca depois da qualificação e sim muito bom estar com vocês de novo conhecer o professor André hoje obrigado pela confiança vou tentar contribuir da maneira que que eu enxergo essa tese e eu quero dizer o seguinte eu e o Jonas temos uma longa relação de amizade mas foi muito interessante porque eu vi essa tese como alguém completamente de fora foi bom essa visão sabe assim de não é que eu fiz esse exercício não é que como depois da qualificação eu não acompanhei e não é um tema meu de estudo nem a previdência nem a financeirização então realmente eu olhei meu olhar é o olhar de alguém de fora então é desse lugar que eu quero fazer algumas contribuições se vocês assim compreenderem então quero dizer o seguinte que com esse olhar de fora eu quero pontuar algumas coisas mas de início eu quero dizer que Jonas e Evilás foi uma sorte juntar vocês dois deu muito certo essa parceria achei que ficou uma tese bonita tem um pouco a cara do Evilás um pouco a cara do Jonas está misturada uma economia o direito no diálogo com a política social achei que ficou bacana achei mesmo bacana e eu sempre faço uma distinção entre forma e conteúdo mas hoje não vou fazer até porque eu tenho muito poucas observações sobre conteúdo gostei muito da fala do professor André achei que muita coisa e eu vou retomar na fala dele algumas coisas que eu acho que ele tem razão mesmo na questão do conteúdo o olhar dele mais apurado nesse sentido do que o meu com certeza mas eu quero dizer que eu vou discorrer entre forma e conteúdo porque não consegui fazer essa distinção muito colocada assim primeira questão acho que é urgente uma revisão ortográfica Jonas assim se eu leio em que pese mais uma vez nós vamos brigar porque tem uns mil quinhentos em que pese aqui nessa tese e aí tem em que pese em tese enfim questões assim erros de digitação vem muito pouco se eu vou te falar pontualmente as páginas mas assim o texto poderia ser mais bonito porque provavelmente vai para a publicação e já de início da minha fala eu quero dizer que não estou aqui avaliando até porque se eu tivesse que avaliar você já está aprovado mas eu quero dizer de um olhar para que você Vilásio pense em algumas questões que eu vou apontar e aí questões que tem essa imbricação de forma e conteúdo acho que foi vocês eu sou muito feliz na divisão dos capítulos mas concordo com o professor André esses tópicos na introdução que não aparecem lá na introdução como tópicos assim demarcados não precisava e aí eu entendo pelo menos na minha leitura essa introdução com essa mistura de de apresentação e introdução ficou boa normalmente a gente não usa nem citação na introdução mas eu gostei da forma que você colocou é mais expandido a descrição dos capítulos acho que você se coloca junto e essa mistura de apresentação e introdução deu certo sabe acho que não não tiraria nada a questão do resumo realmente o resumo é problemático você teria que tirar a primeira e o último parágrafo está muito grande e assim começa de uma forma esquisita porque como o André falou o resumo é onde todo mundo vai ler para começar a ler o seu trabalho então é este trabalho versa sobre esta tese fala sobre o primeiro parágrafo da sua introdução é o seu resumo então assim tirar essas coisas questões subjetivas e partir direto para o ponto acho que dá conta e aí assim vou contar para vocês como que eu li essa tese eu fiquei feliz eu ri de algumas coisas eu fiquei com uma raiva danada então assim acho que esse sentimento que essa tese passa elas são muito legais então assim a introdução ela mostra o Jonas mostra mas eu procurei na introdução uma metodologia mais organizada e não achei aí eu continuei lendo falei deve estar nos capítulos no terceiro e no quarto no segundo e terceiro capítulo pode estar essa essa explanação da metodologia e eu não encontrei então acho que você perde um pouco é uma tese né Jonas ela tem que ter uma estrutura de tese e quem lê tese na maioria das vezes são acadêmicos então assim eu acho que se você fizesse uma nova leitura dessa metodologia porque ela está lá ela só não está escrita assim eu tenho uma pesquisa documental as minhas fontes são isto isto as fontes são aquelas que você coloca na tabela aquela que você compilou que você conseguiu fazer as tabelas então uma pesquisa documental assim 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 e aí eu vou falar um pouco da metodologia na introdução que poderia estar quando você faz o estudo desses pequenos municípios de Rondônia e de Mato Grosso achei muito interessante acho que valia a pena um dia dar uma ligada para a Potiara ou para a Camila e conversar com elas a Potiara tem uma saída metodológica interessantíssima que ela chama de ilustração porque eu acredito que esses municípios de pequeno porte eles não são um caso isolado eles são a ilustração dos municípios de pequeno porte do Brasil e assim que são a maioria dos municípios então assim não talvez se a gente pegar o número de municípios do Brasil essa história que você conta da sua observação sistemática ela ela não é uma história isolada ela é a história do Brasil então valia a pena dizer da universalidade desse dessa investigação sabe então você fala de alguns municípios mas isso é universal então é ilustrativo mesmo do restante dos municípios e aí eu começo a ler esse primeiro capítulo eu li umas três vezes Jonas porque eu ri muito da forma como você resumiu eu ri assim de feliz eu acho que você conseguiu assim fazer o resumo e eu vou fazer uma comparação muito elogiosa a você viu quando eu li o texto do Política Social Fundamentos e História da Ivonete e da Elane eu levei um susto porque elas condensaram no livro um estudo de política social de uma vida inteira não contem pra ninguém não mas eu sou formada em 86 e eu peguei o primeiro currículo novo depois da revisão curricular e eu comecei a estudar política social lá em 84 com faleiros tinha o viódio do Marcos Coimbra na época que deu uma na gente assistente social falando que a gente não sabia estudar política social então toda a história que a Elane e a Ivonete contam naquele livro com uma simplicidade como se fosse uma coisa assim você faz no primeiro capítulo eu ri muito seus diálogos você dialoga assim você coloca no mesmo parágrafo o golpe de 1889 e o golpe de 1964 eu nunca tinha visto isso achei demais de bacana assim este enfoque assim sabe eu gostei muito você dialoga streck canotilho bosquete e grâns é assim genial achei muito legal e assim o que parece ser uma coisa mais superficial não é você fala de uma forma leve mas com conhecimento de causa né achei assim bacana você dialoga Macho Camila Potiara Ivanete tudo no mesmo vou usar um termo aqui balaio tá porque acho assim foi muito legal essas colocações gostei muito quero que você preste em especial atenção na página 31 ainda na acho que ainda na introdução você coloca a república velha ou primeira república isso é uma imprecisão conceitual tá Jonas não é ou é uma posição política mesmo você a república a primeira república foi chamada de república velha por Getúlio Vargas pelo grupo de Getúlio Vargas mas assim não é ou você tem que ter uma posição política ou é a primeira república ou é a república velha onde aí você faz a crítica eu não utilizo nunca a república velha eu acho um assim não há uma distinção histórica que justifique porque não há tanta democracia assim no que vem depois né porque a ideia de república velha é pra dizer que é velho antidemocrático arcaico né mas não houve uma virada de chave logo após né esse período da república velha ou da república da primeira república até mais ou menos 1930 então não é ou tá isso eu acho que na página 35 também você vai uma outra questão que eu acho que que há aí uma possivelmente uma imprecisão teórica porque você escreve muito bonitinho mas você diz que em 88 se consolida direitos sociais não se consolida não eles se positivam né então não sei se é uma redundância falar se positivam na forma da lei mas eles não se consolidam depois você vai dizer isso que eles não se consolidam então dá uma olhada nisso é outra questão Jonas que agora é de forma eu acho que você vai ter que mandar fazer uma revisão pra dar uma olhada nessa questão você usa o sistema Autordata e usa e usa o Vancouver então assim a a parte da da citação da nota de rodapé a letra é muito grande aquilo eu vi no Word eu não vi no no PDF tá gente então tô falando desse lugar eu li a tese no Word então assim há uma uma mistura aí entre Vancouver e Autordata podia dar uma olhadinha porque nós usamos na nossa área o Autordata que utiliza mais as notas de rodapé mais explicativas brevemente explicativas a gente não cita muito só quando é absolutamente necessário logo o autor que é diferente da área do direito onde vocês usam a nota de rodapé justamente pra uma referência bibliográfica imediata então dá uma olhada nisso até porque a tese tá com essas tá com as duas propostas então acho que vai ter que colocar isso é uma questão de forma em relação a questão do conteúdo vou falar pra você assim coisas que eu gostei muito de alguém de fora tá no capítulo 2 ficou muito boa essa aqui tá meando é a Grace Kelly tá gente é que é assim o trabalho online tem dessas coisas é gato que me eu tenho dois cachorros aqui embaixo da mesa mas tá tudo bem e aí então no capítulo 2 ficou muito boa a sua análise acho que você consegue trazer explicando essa questão dos regimes próprios de previdência na União Estados e IDF e municípios e aí Jonas acho que você a partir do capítulo 2 você consegue comprovar sua hipótese então lá na sua qualificação você falava que partimos sobretudo da hipótese de que a gestão governamental é em prol do mercado em detrimento a condenação dos trabalhadores a uma contribuição prolongada e sem expectativa de aposentadoria integral então acho que a partir do capítulo 2 você consegue comprovar essa hipótese e é importante isso sabe acho que assim a gente não tem um projeto só pra ter um projeto um projeto é um caminho a seguir né então o capítulo 2 ele dá conta do seu do seu da sua hipótese eu particularmente não gosto de hipótese principalmente na área da política social porque a gente trabalha com processo e a hipótese é uma coisa que a gente tem que perseguir depois então sim mas assim você deu conta a hipótese funcionou no capítulo 3 vou te falar o que que deu mais certo na medida que você explica o Chile e essa e dentro dessa análise você vai falar da tragédia chilena da previdência e falar do Brasil acho que você explica pelo Chile a gente consegue compreender melhor a o horizonte da da tragédia que que nós já estamos vivendo e que pode piorar né então acho que o Chile ele ele é muito legal assim acho que não no capítulo 4 que você vai trabalhar a questão do Chile eu acho que o Chile ele ele vai trazer muito essa essa coisa e aí o capítulo 3 uma coisa que eu gostei muito o título ficou melhor do que da qualificação ó acho que assim chamar a financiarização já para o título é um ganho muito bom acho que ficou muito legal o capítulo 3 demonstra esse verdadeiro sentido da contrarreforma e tal e aí quando o André fala que ele não acha não sei se nessas palavras verdadeiro que a luta dos trabalhadores é que conquistou algumas questões da previdência ele tem razão porque no seu texto você não diz onde mesmo então assim você faz uma análise da legislação de como isso se colocou desde a constituinte mas não há assim pontualmente e não estou dizendo que isso não existe estou dizendo que não está no seu texto talvez pudesse retomar algumas coisas principalmente desde a reforma no governo no início do governo Lula porque houve uma um movimento muito forte dos trabalhadores organizados principalmente pelas centrais sindicais de contraponto a essas reformas da previdência que mesmo que tenha sido perdido no geral nesse embate algumas coisas tem ganho sabe então acho que aí se você colocar fica mais mais clara essa questão no capítulo 3 já então porque parece que que mesmo que você afirme que é uma conquista dos trabalhadores ela não aparece só aparece como sendo um grande bloco que atropela todo mundo então que atropela e que faz a reforma e a contra-reforma da previdência e todas essas medidas que se concretizam como contra-reforma como se a classe trabalhadora não tivesse um papel aí então talvez valha a pena trazer isso no capítulo 4 então o Chile a capitalização mista e coletiva individual e coletiva essa ideia do seguro simples acho que assim dá muita o Chile trouxe mais segurança para falar do Brasil achei que foi muito boa sua análise em relação ao Chile terminando com Portugal eu acho que faz sentido pela sua vivência de ter feito esse sanduíche de ter ficado em Portugal um tempo e até assim acho que tem que ficar na tese em função disso mas não não agrega muito na discussão se não tivesse a discussão de Portugal estaria de bom tamanho também tá mas acho que tem que estar aqui pela questão da historicidade do que foi né tudo e aí em cada capítulo você coloca um pedacinho das músicas do Chico Buarque e na conclusão você escolhe o apesar de você né só que assim a sua conclusão não condiz com o apesar de você então assim você fala disso mas a sua conclusão é de um pessimismo atroz o que não é mentira tá então eu também sou extremamente pessimista acho que assim nada aponta pra uma um ganho dos trabalhadores e nada pelo contrário como eu quando eu falei pra você que eu ri fiquei com raiva tudo isso na sua tese que vendo assim mais próximo o Chile é assustador porque estamos no caminho né então assim muito muito grave isso então assim o apesar de você não coube ali tá porque parece que o seu o seu o seu pessimismo tá maior e aí assim acho que valia a pena a Hollywood você só vai usar lá na conclusão valia a pena trazer um pouco a discussão da Hollywood talvez pro segundo capítulo sabe acho que que engrandeceria um pouco é essa discussão do que a Hollywood ficar lá na conclusão lá na final né então valeria a pena porque ela só foi usada pelo menos que eu vi lá e aí assim de modo geral é isso a minha sugestão é que vocês revejam a questão da metodologia pra colocar desde o início bem explicadinho que uma análise documental com tais fontes que a observação sistemática que a análise vem dessa vivência porque você conhece esse objeto muito bem e eu acho que que essas que essas anotações também do André é ter cuidado pra não fazer da sua tese sobre a reforma previdenciária porque não é sobre a reforma é sobre a financiarização então acho que foi muito muito feliz e e essa questão acho que poderíamos trazer só um pouquinho essa discussão da distribuição de riqueza né então assim Bismarck Beverid eu acho que a Ivanete já fez tanto essa discussão a Camila também no livro dela eu acho que ela traz a gente podia retomar um pouquinho isso acho que dá um dá um escopo bacana se você trouxer essa discussão mais aprofundada não só Bismarck mas Beverid também porque há uma mistura aí então acho que vale a pena também não tinha pensado nisso mas acho que que essa é uma parte que poderia aprofundar aí vamos ver que diálogos que você inventa né pra gente rir um pouco dessas parágrafos que ficaram ótimos ótimos mesmo então assim em linhas gerais é isso obrigada Obrigado minha querida professora Liliane pelas considerações leitura atenta as observações eu acho que sugestões também importantes na discussão e que muito contribui aí com a tese do Jonas depois nós vamos estar numa rascada aí pra dar uma solução a redação mas vamos lá queridíssima professora Camila Potera Pereira vamos lá palavra está com você agradeço mais uma vez ter aceito o convite Obrigada Evilázio gente vocês me escutam bem sim se eu tiver travando coisa assim me avisa logo porque eu tenho duas internets aqui eu posso tentar alternar tá bom pra gente não perder muita coisa bom bom gente primeiro lugar obrigado obrigada demais pelo convite Jonas Evilázio é um prazer estar de novo com a professora Liliane aqui nessa nessa banca e um prazer conhecer o professor André eu aprendo muito também nas bancas adoro participar de banca porque eu acho que é uma oportunidade também da gente discutir assuntos que não são nossos assuntos nossos objetos de pesquisa como não é o meu objeto de pesquisa a previdência social então além de aprender com o Jonas aprendo aqui com as intervenções dos colegas e também fico feliz de poder conhecer novos colegas e abrir os horizontes para novas parcerias foi muito rica até agora e eu espero também não abaixar o nível dessa banca super qualificada eu fiz uma leitura dentro do possível tá Jonas porque vocês sabem que eu estou aqui na CAPS consegui ler a tese toda terminei ontem duas horas da manhã mas eu gostei bastante da sua tese tá bom eu acho que você isso aí para começar para já te tranquilizar eu acho que você faz um trabalho assim de qualidade indiscutível tá você traz um tema sem dúvida extremamente atual né relevante e eu acho que apesar assim nós sermos uma bolha dentro do serviço social né da política social e discutirmos tudo com muita criticidade este assunto ainda é um assunto pensando né na amplitude das academias que eu acho que ele não é discutido pela perspectiva marxista com muita com muita frequência então você inova nesse sentido você traz uma discussão super crítica utilizando o método materialista histórico dialético e para mim não há método melhor né você foi muito feliz nessa sua escolha e isso aparece ao longo do seu trabalho você vem mostrando toda a relação histórica dialética contraditória dessa política e mostrando como ela é uma política em constante movimento né que não não é um gesso e a gente está condenado existem inclusive apesar de você possíveis né a gente pode construir um futuro diferente e eu acho que essa é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar na felicidade da sua escolha tática e também metodológica é um trabalho que se orienta portanto né com uma abordagem crítica você faz uma excelente seleção de categorias acho que você discute as categorias certas é claro que existem variações dentro das diferentes profissões né então o que pode não ser muito interessante para uma outra profissão para nós é muito caro então eu acho que todas as suas escolhas a forma como você escolhe construir o pano de fundo do teu objeto ela é muito enriquecedora sabe ela é muito importante para a gente entender onde está situada essa política como ela se constrói e quais são as nossas perspectivas né então acho que você também faz uma boa escolha é de estrutura da sua tese tá eu concordo com os colegas mas eu acho que na verdade foi um errinho só que não aparece o nome capítulo 1 aqueles tópicos que você coloca no sumário eles não pertencem à introdução eles são tópicos do capítulo 1 na sua apresentação eu vi que estava certinho introdução e depois capítulo 1 mas no que você entregou para a gente não consta capítulo 1 então foi só aí por isso que deu uma confusão a gente ficou achando que era tópicos da introdução mas não são então acho que você já corrigiu né pelo que eu vi da apresentação você já deve ter corrigido mas apesar disso que foi um errinho acho que mesmo de supressão de um tópico eu gostei muito da estrutura da sua da sua tese a gente vai caminhando junto com você no raciocínio vai construindo junto com você a ideia da política e acho que você faz isso lindamente tá Jonas fico feliz de ver os avanços da qualificação é muito bom quando a gente vem né da qualificação e acompanha pra chegar no resultado eu acho que muitas das coisas que a gente falou pra você você escutou né você refez aí os caminhos eu fico super feliz com isso também então assim já te parabenizo também por isso pelo esforço de escutar a banca de dar passos pra trás de trilhar novas novas formas de construção da sua redação tá eu não vou ficar me repetindo tem coisas que eu já tinha programado aqui pra falar mas que os professores que me antecederam já colocaram então também pra não ficar aqui repetindo as coisas eu vou pular tá bom é como eu te disse eu fiz a leitura atenta consegui terminar mas eu não consegui fazer o relatório que eu gosto de fazer pra entregar pros dissentes né eu gosto de botar tudo escritinho bonitinho porque daí você já tem a coisa pronta depois e eu não consegui fazer isso eu fui escrevendo aqui só pra não perder na minha fala mas eu vou pulando o que eu acho que já foi repetido a única coisa que eu queria frisar Jonas que não tem como não falar é da redação você tem que passar por um revisor tá você tem excelentes ideias e eu fico com pena delas ficarem pouco compreendidas às vezes por uma redação que não tá muito muito correta né não foi feita com muito esmero assim então acho que você precisa passar por um revisor a redação de um trabalho desse porte não é fácil a gente escreve de madrugada a gente escreve a base de café a gente escreve exausto puto da vida né assim que a gente escreve então é claro que às vezes a gente vai colocando as coisas no papel e depois não dá tempo de fazer essa revisão é super compreensível mas antes de entregar a versão final eu acho que você tem que passar por um revisor tá bom tem errinhos de português mesmo tem errinhos de digitação tem errinhos de pontuação de concordância de acentuação de crase que é super normal todos nós fazemos isso tá mas é pra isso que existem os revisores aí pra gente entregar depois uma versão toda corretinha tá também sugiro que você faça revisões da BNT a professora Liliane falou aí do Vancouver eu não sei nada de Vancouver gente nunca usei Vancouver então não sei se é isso não sei se você mesclou duas duas formas né de organização do trabalho mas realmente tem notas de rodapé que são referências e aí eu acho que elas tem que ir pro final tá também no final lá nas referências finais tem alguns pequenos equívocos a BNT o Evlas é expert em a BNT né mas a BNT é aquela coisa chatinha a gente tem que prestar atenção em cada detalhe ela muda então às vezes quando a gente decora uma forma de fazer aí vem a regra muda a norma você tem que refazer eu tenho uns slides eu fiz um curso recentemente tá que a nossa biblioteca aí a BCE promove eu faço todo ano esse curso pra ver se o negócio não mudou e eles disponibilizam os slides com todas as regras então eu tenho esses slides me cobra depois Jonas de eu te enviar tá bom porque lá eles tem os exemplos de como citar coisas assim que a gente fica na dúvida quando tem como que escreve o acesso em essas besteirinhas da BNT mas que é importante uniformizar tá então me cobra que eu mando pra você uma outra questão de forma é que no geral você não opta pela linguagem que inclui o feminino e o masculino né tipo trabalhador e trabalhadora no geral você não faz isso você opta pelo masculino eu sugiro que você uniformize porque às vezes aparece as duas formas tá eu não tenho problema de você fazer a sua opção tá pela forma formal digamos assim que prioriza o masculino mas eu acho que você tem que uniformizar também então se foi essa a sua opção que seja do início ao fim tá bom porque se você começar a colocar masculino e feminino em alguns pontos você tem que colocar em todos e eu acho que vai te dar mais trabalho isso do que você simplesmente deixar do jeito que o português nos foi passado né também tem uns trechinhos que não foram traduzidos de outros idiomas eu acho que eu percebi dois curtos um em francês não me lembro agora mas eu acho que vale você dar uma uma olhada nisso aí tá e de novo todas as as pecs as portarias as emendas as reportagens tudo isso também tem que constar lá nas referências tem forma de citar isso aí é super chato mas nos slides tem as dicas tá bom agora o que interessa que são as discussões mais teóricas e metodológicas começando pelo resumo além do que os colegas já falaram Jonas eu acho que você tem que incluir no resumo a metodologia e os principais resultados não estão lá tá também tem que aparecer como você fez esse trabalho e pelo menos um grande achado tá o primeiro principal resultado também tem que aparecer é do ponto de vista metodológico você cumpre os requisitos de um trabalho acadêmico tá mas eu senti falta de algumas coisas que tinha na sua no seu projeto lá na qualificação e não estão aqui eu acho que é uma questão de de você trazer pra cá tá a primeira delas é a questão de partida problema de pesquisa também não vi o problema de pesquisa e aí eu vou discordar um pouquinho da professora Liliane mas é porque é uma polêmica mesmo gigante eu gosto muito de hipótese tá eu acho que é hipótese mas isso é uma polêmica sem fim né eu 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 não vi hipótese no seu trabalho pode ser que ela esteja por aí acho que a professora Liliane capta uma hipótese eu não captei mas eu acho que já que você tem se ela tá presente aí talvez explicite é hipótese de trabalho que né que Marx usava inclusive não é hipótese funcionalista é diferente são coisas diferentes tá então hipótese ela é uma 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 afirmação provisória que você tem alguma coisa que você acha e todo mundo acha alguma coisa do objeto que tá pesquisando a gente a gente pode fingir que não e seguir mas a gente acha alguma coisa e ela é uma afirmação provisória que a gente vai confirmar ou não na realidade daí vem a importância da gente pensar a realidade como dialética e contraditória nossa hipótese pode não ser confirmada e para o marxista não há problema algum e nela não ser confirmada a gente não perde a pesquisa por isso né então eu acho que você poderia trazer algumas coisas desses elementos processuais do projeto porque a gente não pode esquecer Jonas que embora assim a gente sente quando tá fazendo uma tese que a gente tá fazendo um livro no fundo no fundo a gente tá fazendo o livro mas é um trabalho escolar tá é um trabalho escolar que pode depois se converter num livro como um trabalho escolar eu acho que é necessário que esses elementos processuais do projeto eles estejam presentes até pra mostrar pros seus próximos leitores que muitos serão doutorandos mestrandos como fazer uma tese né como construir uma pesquisa social e para o leitor fica muito mais fácil compreender os seus achados quando a gente compreende de onde você parte qual foi a sua primeira pergunta qual é a sua primeira dúvida quais são os caminhos metodológicos que você escolheu quais são as suas suposições os objetivos eu só vi um objetivo geral não tem objetivos específicos então assim onde que você quer chegar essas perguntas elas são respondidas nesses elementos processuais do projeto né e eu como professora de metodologia não poderia deixar de encher o saco pra isso aparecer na sua tese tá com relação ao objeto também além do que o professor André coloca eu acho que faltou a relação o objeto de pesquisa ele é sempre uma relação entre duas ou mais variáveis porque se você coloca deixa eu ir lá na página 14 que é onde está o seu objeto você coloca o objeto de pesquisa é o sistema de previdência social do trabalhador público isso não é objeto de pesquisa é um tema tá isso é uma temática o objeto é isso relacionado com alguma coisa e aí você na página 21 você traz algumas algumas suspeitas aí do que você está relacionando tá esse sistema de previdência social do trabalhador público com deixa eu ir lá na página 21 com a formação desses sistemas a regulamentação a natureza jurídica o capital portador de juros o fundo público a financiarização do capitalismo a contra reforma ocorrida nas três décadas com ênfase nesse sistema então aqui na página 21 você vem trazendo outros temas tá outras temáticas soltas mas falta fazer a relação disso tudo ok aí a gente tem um objeto de pesquisa o objeto de pesquisa vai responder a sua pergunta o que o que você está pesquisando então quando alguém perguntar Jonas o que você está pesquisando no seu doutorado a resposta completa para essa pergunta é o seu objeto de pesquisa então assim ah estou estudando a previdência social a pessoa vai falar tá mas o que ah mas os regimes ok mas o que certo ela tem que estar satisfeita com uma resposta completa você só vai conseguir dessa resposta completa quando você estabelecer uma relação quando você chega na parte do método da explicitação do método você usa o termo materialismo histórico tá tá super certo mas faltou a parte dialética porque você fala só em materialismo mesmo colocando histórico ali um desavisado pode achar que você está falando do materialismo vulgar tá dialética é importantíssima como um terceiro elemento aí do método marxista marxiano que eu acho que você tem que frisar bom aqui tem uma citação que eu fiquei confusa essas coisas mais pontuais depois eu falo contigo tá uma citação que eu acho que tem um errinho numa palavra agora olha só a partir daqui Jonas eu vou tentar falar de coisas que não foram ditas antes tá pra não me repetir tem vários termos vários conceitos que você traz na sua tese que você não debate e eu acho que como uma tese de doutorado na qualidade de uma tese de doutorado a discussão teórica conceitual ela é imprescindível porque aqui a gente não tá só tentando discutir embora você se esforce eu acho isso lindo tá eu acho isso importante você se esforce pra usar uma linguagem mais acessível e fazer o seu trabalho mais acessível para fora dos muros da academia ainda assim a gente não pode deixar de valorizar as discussões teóricas e conceituais porque elas são imprescindíveis num trabalho desse porte dentro da academia então tem alguns termos que eu sugiro que você faça breves discussões eu não acho agora nessa altura do campeonato que você tem que ficar escrevendo mais coisa e revendo coisas estruturais porque não é esse o objetivo você terminou seu trabalho você já terminou sua tese de doutorado agora é a hora de você tentar consertar certos pontos acrescentar uma nota de rodapé tirar alguma discussão que não tá tão relevante ver alguma coisa que tá equivocada e só você não vai agora fazer novos capítulos ou novas grandes transformações estruturais não é esse o papel também da gente aqui te pedir pra fazer isso a menos que você tivesse uma reformulação mas eu acho que você tem que puxar uma nota de rodapé pelo menos pra trazer conceitos definições de conceitos tá bom o primeiro deles é questão social eu sempre vou insistir nisso porque para o serviço social questão social é o objeto do serviço social ela é importantíssima ela é um termo muito caro pro serviço social mas outras profissões é só é só uma palavra ela não tem esse peso categorial que tem pro serviço social e aí quando você utiliza esse termo no seu trabalho questão social você não debate você traz castel ok você traz castel pra discutir brevemente mas você não define o que é um assistente social vai ler de uma forma e vai entender de uma forma um historiador vai entender de outra um sociólogo vai entender então eu acho que você precisa puxar a nota de rodapé e falar neste trabalho estou chamando de questão social isso, isso, isso de acordo com fulano e fulano tá pra deixar claro aí do que você está tratando é o capítulo 1 assim pra mim claro né foi o capítulo que mais me me interessou porque é o capítulo que mais tem relação com as minhas pesquisas foi o capítulo que eu gostei mais mas os outros capítulos principalmente o capítulo 3 e o 4 que eu fui terminar de ler de noite eu fui dormir com ódio no coração com ódio sabe desse governo desse país de como as coisas são estruturadas essa discussão que você traz pra gente é uma discussão de denúncia de fato você denuncia desmontes você denuncia maus tratos que você fala de bem-estar você denuncia o mal-estar e a gente fica com o mal-estar quando lê a gente fica indignada eu fui realmente eu terminei assim indignada e querendo pegar essa tese dar pra todo mundo ler pra falar galera olha só o que está acontecendo olha como é que essa política se estrutura e o que será de nós né então acho que você está de parabéns por isso o capítulo 1 pra mim foi o mais rico do ponto de vista das relações que você estabelece do pano de fundo que você constrói e me interessa bastante porque o capítulo 1 e o capítulo 3 né que são os capítulos que mais me interessaram assim por terem estreita relação com o que eu pesquiso mas o capítulo 2 e o capítulo 4 que você traz mais dados e que você vai contando como é que funciona como é que se estrutura essa política eles me deixaram bastante indignada e eu te agradeço por isso porque eu acho que você abre você tira o véu tá você tira o véu da política e isso caramba é isso é pra isso que serve uma dissertação de mestrado uma tese de doutorado é pra isso é pra descortinar todas essas aparências que a gente observa aí na realidade a gente não fica sabendo como é que as coisas são e a gente naturaliza esses desmontos né então parabéns por isso acho que seu trabalho ele tá claramente um trabalho de um pesquisador de peso e de um militante dá pra ver essa militância ela tá muito muito explicitada aí essa militância tá você fala em alguns pontos Jonas do trabalho em neoliberalismo e conservadorismo nas conclusões você vai utilizar os termos deixa eu achar aqui como é que você escreveu é neoconservadorismo liberal na página 206 e na página 205 não na página 205 neoconservadorismo liberal na página 206 neoliberalismo conservador você dá uma você troca e em outros momentos da tese eu acho que aqui no capítulo 2 olha na minha página mas perdi nós estamos no capítulo 3 você fala em neoliberalismo e neoconservadorismo separado então tem horas que ele aparece junto com o neoliberalismo em primeiro lugar tem horas horas que ele aparece com o neoconservadorismo em primeiro lugar e tem horas que aparece separado eu acho que você tem que decidir tá existem várias formas de compreensão do que do que a gente está vivendo se é neoliberalismo se é ultra neoliberalismo se é ultra neoconservadorismo extrema direita fascismo neofascismo nova direita eu sou adepta muito dessa discussão da nova direita a nova direita é a fusão do neoliberalismo com o neoconservadorismo eu acho também que a primeira vez que você fala neoliberalismo você fala conservadorismo puxa uma nota e mostra que você está por dentro do debate tá então assim olha existem várias terminologias pessoas né pesquisadores diferentes adotam terminologias diferentes nesse trabalho eu optei por tal e segue fiel a ela do início ao fim tá porque são coisas diferentes conservadorismo é diferente de neoconservadorismo neoliberalismo conservador eu nunca vi achei até interessante também nunca vi neoconservadorismo liberal então eu acho que explicitar um pouco mais essa forma como você está vendo a conjuntura uma outra uma outra categoria um outro termo que eu acho que merece uma discussão um pouco mais crítica é a de democracia tá porque quando você fala em democracia você você mostra que existem duas formas né democracia direta ou indireta só que na direta você vai falar em eleição plebiscito e referendo e só e daí fica muito aquela concepção da democracia liberal que eu sei que você não tem né te conhecendo eu sei que você não tem mas é assim que está escrito e um leitor também que vai pegar essa parte ele pode achar que você tem essa concepção a democracia ela é muito além principalmente a participativa de eleições plebiscitos e referentes né você poderia até ampliar um pouquinho mais para os conselhos né para as participações diretas em reuniões públicas governamentais administrativas as iniciativas populares né mas é também é muito além disso democracia da forma como a gente descende ela é muito além dessas formalidades né e você mostra você escreve dessa forma nesse ponto eu acho que é na página 41 se eu não me engano mas ao longo do trabalho no capítulo 2 no capítulo 3 você vai mostrando para o leitor é que você acha que isso não é democracia você vai mostrando você vai argumentando dessa forma nessas páginas aí 40 41 42 que você inicia esse debate você também defende que existe né a partir da da constituição um estado democrático de direito no Brasil mas em seguida você vai mostrando que esse estado democrático de direito não existe né então assim aqui existe uma contradição né você puxa você chama Ivanete inclusive para argumentar aqui na página 48 citando a basquete você fala os direitos políticos ainda que já ainda que já citamos também se tornam inatingíveis e o fato do cidadão ser eleitor não o torna emancipado politicamente pois não possui condições para a prática desses direitos políticos então você está questionando inclusive a existência de direitos políticos e civis no Brasil ou seja que eu concordo tá ou seja não existe estado democrático de direito no Brasil existe na forma né como você coloca que existem existe um estado de bem-estar social na forma é retórico mas não existe na prática principalmente se a gente pega a população negra a população indígena já viu direito nesse país né o Brasil principal responsável pelo maior genocídio indígena da América Latina maior genocida né o país que mais mata indígenas na história é o Brasil então assim pra quem que existe esse estado democrático de direito para as elites e você deixa isso explicitado em outros momentos mas neste ponto que é no capítulo 1 você dá a entender que concorda que existe tá você defende que existe então acho que isso aí você precisa rever tá com relação também aos termos estado social estado de bem-estar social eu acho que você precisa definir a Ivanete que você gosta que você cita ela tem um artigo o Evilácio sabe qual é eu esqueci o nome do artigo agora que ela define esses termos estado providência estado de bem-estar social estado social ela define e discute e ela opta pelo termo estado social no fim tá isso é uma escolha eu acho que não há problema nenhum você utilizar outras eu mesma na minha tese utilizei bastante estado de bem-estar social mas eu acho que a gente não pode tomar um pelo outro são coisas diferentes e a Ivanete mostra o estado de bem-estar social ele é inglês ele é beveridiano o estado providência é francês cada um tem uma história e isso é importante porque assim embora eles se assemelhem nas suas características e nos seus resultados eles têm histórias diferentes eles são construídos de forma diversas né então a gente precisa enfatizar isso e não tomar um termo pelo outro a menos que você puxe uma nota e faça uma ressalva nessa tese estou utilizando como sinônimo aí fica tudo certo tá bom aqui também você fala em partidos de ideologia de esquerda aí olha só o que é ideologia para você porque como você parte da perspectiva marxista ideologia é bem diferente de um conjunto de valores e crenças bem diferente não mas é muito mais do que isso né é um conjunto de valores e crenças aqui sendo bastante superficial e reduzindo a teoria marxiana sobre ideologia que busca uma falsa consciência né então quando você fala ideologia de esquerda a esquerda seria uma forma de falsear a consciência eu entendo que você está chamando como um conjunto de valores então de novo precisão conceitual ideologia é uma categoria marxiana eu acho que você tem que puxar uma nota de rodapé e falar neste trabalho estou entendendo ideologia no seu senso comum como um conjunto de valores e crenças ou então substitui essa discussão de ideologia por alguma outra palavra é eu tenho três minutos né gente eu vou correr aqui tem coisas que eu gostaria de discutir com você Jonas a gente vai abrir uma cerveja um dia e vai entrar no debate mais aprofundado mas é porque eu acho que eu preciso falar rapidamente algumas pequenas coisas isso aqui é uma discussão que eu vejo as pessoas fazendo sobre a esquerda no poder né principalmente no Brasil você fala isso a esquerda assume o poder e eu aprendi com um amigo meu queridíssimo que inclusive faleceu de covid no ano passado que era dirigente do 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 Partido dos Trabalhadores e ele me falava Camila o PT nunca esteve no poder nunca o PT esteve no governo mas no poder ele não esteve e isso pra mim fez muito sentido sabe o PT nunca nunca controlou as mídias o PT nunca controlou as elites nunca nunca foi elite nunca foi parte de quem manda de fato ele esteve no governo a serviço inclusive das elites das mídias etc mas ele nunca esteve no poder sabe essa discussão pra mim ela fez bastante sentido e eu acho que você poderia refletir sobre isso também sobre cidadania é um outro conceito que eu acho que você precisa precisar tá numa nota de rodapé que seja pra não afirmar que existe cidadania plena no capitalismo em algum país porque você dá a entender que existe em alguns lugares eu sei que você não pensa isso mas dá a entender na redação então cuidado com isso no capitalismo não existe cidadania plena é incompatível a Wood que você usa a Ellen Wood vai falar isso cidadania e democracia é antipético com o capitalismo não é possível eles existirem na sua plenitude conjuntamente né e aí vem também essa discussão de emancipação política e emancipação humana que eu tenho dificuldade com essa discussão tá Jonas porque pra mim isso não é uma discussão isso pra mim é óbvio assim falar olha política social não promove a emancipação humana é um debate vencido gente que marxista qual marxista que acredita que a política social promove a emancipação humana nenhum assim é um debate vencido da mesma forma o trabalho promove a emancipação não nenhum marxista acredita que o trabalho emancipa humanamente o trabalho abstrato tá nenhum nenhum marxista acredita nisso então eu não sei assim eu vejo que tem sido dada muita ênfase nesse debate as pessoas têm repetido isso exaustivamente mas é falar o óbvio é falar o óbvio é a mesma coisa é sei lá que afirmar que a política social no capitalismo não promove o socialismo sim a gente sabe né então não precisa a gente ficar num debate que é um falso debate na verdade não tem não tem o contraditório não tem a polêmica todos concordamos que política social não promove a emancipação humana e eu anoto que você dá ênfase demais nisso eu acho que em alguns trechos você poderia subsumir sabe pra não ficar repetindo aquilo que já é um debate vencido é aqui já encaminhando pro fim eu sugiro que você faça para trabalhos futuros tá Jonas aqui fica sugestões é uma leitura sobre corporocracia eu vou definir eu puxar aqui a sardinha pros meus estudos né eu gosto muito desse termo pra mim tem tudo a ver com o que você tá discutindo ó já pitou o negócio eu tô acabando gente é tem tudo a ver com o que você discute de financiarização tá corporocracia é isso é quando a gente tem um modelo político-econômico no qual as grandes corporações é que ditam as regras que influenciam e que determinam a vida de coletividades e com isso com essas corporações assumindo esse lugar de ditar essas regras de tomar decisões que afetam as coletividades a gente tem a perda da soberania política o Estado cada vez mais se torna um fantoche e daí justifica muito do que você fala né no seu capítulo 3 principalmente quando você vai mostrando esse processo de mercantilização de financiarização do capital fictício isso tudo tem a ver com essa corporocracia na minha opinião não vivemos uma democracia há muitos anos vivemos uma corporocracia as corporações são os verdadeiros atores políticos cada vez mais influenciando ou até determinando políticas sociais ao longo da história e em todo o mundo tá um outro debate que é interessante eu não concordo muito com ele mas eu acho que vale a pena você mostrar que está por dentro é o do tecno-feudalismo você puxa Brasi Neto em um determinado momento para falar do feudalismo que está superado tem vários autores hoje Burgaia Cédric Duran não vou lembrar os outros agora mas autores que estão aquele Varoufakis que estão falando em tecno-feudalismo como se hoje nós estivéssemos vivendo um feudalismo virtual que é uma nova forma de dominação e servidão por meio da tecnologia e das mídias estamos todos presos nessa nova forma eles entendem como não há mais neoliberalismo e sim tecno-feudalismo ou não há mais capitalismo e sim tecno-feudalismo eu discordo radicalmente disso mas acho interessante essa discussão de como a tecnologia vem dominando e nos escravizando também ou nos colocando em regimes de servidão como você fala em feudalismo na sua tese como superado acho que uma nota para mostrar que está dentro por dentro da discussão e aqui para terminar os dois últimos pontos que eu vou passar rapidamente um não poderia deixar de falar também sobre alimentação que é outra área de estudo que eu tenho você fala da desnutrição na página 119 eu acho que não é desnutrição apenas eu sugiro que você tire desnutrição e inclua insegurança alimentar porque quando a gente vê o aumento dos preços da comida a gente não tem só o não acesso à comida a gente tem um acesso aos ultraprocessados se eu não consigo comprar carne eu vou comprar sei lá um biscoito recheado um salgadinho eu vou correr para os embalados para os ultraprocessados que são mais baratos então aí eu tenho diabetes hipertensão cardiopatias outras doenças que não apenas a desnutrição tá e aqui esse ponto que você fala quando você vai falar da pandemia que eu achei também que atualiza bastante do seu trabalho eu acho que vale você citar que com a morte de idosos né que foram pelo menos no início da pandemia as principais vítimas da covid a gente teve aí eu não sei os dados corretos mas a gente tinha uma estimativa de 5 milhões de adultos e 1 milhão de crianças que poderiam ficar sem nenhuma renda com a morte dos seus pais e avós que eram os únicos provedores da família né então a gente tem aí 20% dos lares brasileiros sendo chefiados por idosos é muita coisa né chefiados no sentido de que os idosos eram quem sustentavam a família eram os únicos provedores com a morte desses idosos a gente tem crianças adolescentes e outros adultos completamente sem renda né como é que fica aí isso é um desafio futuro a pandemia vai trazer diversos desafios futuros inclusive para a política de previdência social desculpa ter ultrapassado o tempo Jonas a gente começa a gente continua a nossa conversa em outros locais em outros espaços e de novo queria te parabenizar parabenizar a Vilasa agradecer a oportunidade da leitura apesar de eu ter lido assim noite adentro foi uma leitura muito agradável tá muito agradável que é isso que a Liliane fala né a gente vai se emocionando lendo o seu trabalho vai se indignando vai querendo sair com a bandeira já pra mudar essa realidade porque de fato você faz um trabalho de benúcio importantíssimo e pra mim você cumpre lindamente aí encerra lindamente essa fase de doutorado tá bom parabéns e obrigado obrigado professora Camila todas as considerações as observações críticas a leitura atenta e toda sugestões eu acho de mudanças e de aperfeiçoamento dos textos e também indicações de estudos futuros é só observar que a discussão do estado social da Ivanete Boschetti tá no livro Assistência Social Trabalho no Capitalismo o primeiro capítulo ela tá bem atualizado e revisitado toda essa discussão e atualizada enfim acho que é publicação é de 2016 acho que eu fiz alguma coisa do livro não lembro o que é agora uma capa contra capa por ele mas tá eu lembro esse capítulo tá muito bacana e bem atualizado e mais atual nessa discussão Jonas eu vou combinar assim vou te passar de 15 a 20 minutos pra você responder o que for possível dialogar esclarecer essas questões não fique agoniado com a quantidade de observações esse é o papel da banca pra isso que a banca está aqui e é fundamental e as considerações só existem graças ao seu trabalho a sua pesquisa então passar a palavra pra você fazer isso tem questões são pra vida tem questões são pra continuar os estudos tem questões que até a versão final que a gente manda pra biblioteca e entrega no programa tem que ser corrigidas obviamente por exemplo correções de forma de português não se discute nós já tínhamos conversado sobre isso tem que contratar um profissional e fazer essa revisão inteira enfim da mesma forma os negócios da BNT Vancouver não pode as questões de citação já tinha até observado algumas questões disso tem que manter um padrão ao longo da tese questões acadêmicas que Camila toca eu sou muito conservador nisso eu concordo em dar o número de gêneros contigo tem que ter perguntas tem que ter objetivos tem que ter as hipóteses e eu continuo nisso eu gosto muito desse estigo tinha também observado que o João tinha desaparecido mas enfim ao meu ver não comprometia mas eu acho que para a versão final enfim a ser entregue talvez trazer isso mais organizado mais interessante questões que o professor André também traz talvez nas considerações finais trazer as questões mais propositivas eu acho que é bem interessante que cabe nessas discussões as observações que a professora Guilherme trouxe ao âmbito das discussões e de retomar os debates dos regimes previdenciários e outras observações eu acho também bastante importante então assim só para te dizer que algumas coisas não precisa ficar tão tem a necessidade de aprofundar cada uma das questões então te devolvo a palavra depois eu retomo e ao final a gente vai começar a outra secreta que seremos colocados e voltaremos para cá então Jonas você tem 15 minutos para as suas observações eu vou tentar nem ser muito prolongado nessa fala porque eu sei que é cansativo para vocês ainda mais nessa plataforma virtual se fosse um ambiente tivesse um cafezinho tomando uma água juntos seria mais agradável até eu estou aqui com quase 6 páginas de Word de anotações tem muita coisa anotada sim tem muita coisa que eu preciso rever realmente não foi feita uma revisão ortográfica da tese foi escrita e como o professor Camila falou realmente numa pandemia tem dias que você está com raiva do mundo às vezes tinha dias que eu pensava gente será que eu vou morrer amanhã para que eu estou esperando essa tese sabe será que eu vou chegar a terminar ela aqueles momentos de medo teve meses da pandemia que eu fiquei um mês inteiro sem escrever uma linha porque eu não tinha vontade de trabalhar então assim compreendo todos esses apontamentos serão revistos sim com certeza eu sei que tem alguns vícios de escrita que eu preciso rever mesmo são vícios mesmo de escrita com repetições e coisas que eu preciso fazer toda uma revisão ortográfica realmente os apontamentos aqui do professor é muito enriquecedor algumas algumas indicações de leitura sim eu vou procurar até agregar isso tentar agregar isso na própria tese deixa eu ver aqui alguns eu sei que quem sabe pode ser que algumas coisas que eu estava ouvindo até não vou lembrar agora que eu pensava gente eu coloquei isso na tese eu acho que eu não expressei corretamente pode ter sido isso que eu não consegui traduzir aquilo que eu queria falar em algumas situações até distinguir entre RDS RGPS aqui essa explicação mais clara sobre o regime de capitalização que o professor Dandore falou da forma que eu vejo esse sistema falta quem sabe realmente fazer uma uma releitura disso e uma reescrever isso para deixar isso mais claro duas situações que a professora Liliane e a senhora Camila falaram eu acho que já me deixou feliz por isso eu queria que meu trabalho fosse algo que trouxesse isso eu quero que as pessoas leiam mas se indignam porque a minha indignação há 20 anos é há 20 anos que eu trabalho com esse assim desculpa me emocionar já dei muita palestra de graça um trabalhador sabe de ouvir dele assim obrigado o senhor não ia explicar para a gente coisa que ninguém explicava a última palestra que eu dei para antes da pandemia foi 1.200 servidores foi cansativo exaustivo mas não tem preço saber que muita gente ali é carente de informação e na época da reforma da tentativa de contra a reforma do Temer e do Bolsonaro eu ia tanto para a rádio e para a TV e às vezes eu deixava de trabalhar porque eu via a importância de levar a informação para o trabalhador e às vezes numa rádio chamava para uma entrevista de 30 minutos ficava uma hora e meia duas horas ao vivo porque tinha o tiozinho lá do sítio que ele não tinha informação nenhuma e aí com isso me inspirou também tentar escrever de uma forma mais acessível também por isso que eu falo tanto de ir além dos números da academia porque eu quero que o trabalhador leia e entenda se eu conseguir isso eu já estou feliz desculpa bem essa questão também de confusão de autor da ata realmente eu preciso rever essa questão das citações é uma questão de revisão total mesmo os pontos que a professora Liliane citou deixa eu ver aqui realmente até a professora que eu vou comentar da situação de Portugal que até poderia a gente até pensou vamos rever se deixamos isso ou não eu pensei ah eu fui pra lá eu vou pensar vou deixar lá sabe e até porque é algo que eu puxei lá da minha da minha dissertação e uma identidade que também tem naquele país sabe então assim já que fui pra lá com todo o esforço que foi mantido mas realmente e olha se não fosse pandemia sério eu queria ter ido pro Chile pra ver de perto isso eu acabei fazendo contatos com pessoas do Chile chilenas conversando com eles pra sabe tentar compreender do olhar do próprio chileno inclusive fiz amizade com um rapaz lá que me deu informações importantíssimas só um pouquinho Jonas eu acho que o André caiu tá vou aguardar não tá aí tá aí tá na saga ainda o André essa não tá a imagem dele não tá a imagem tá na saga tranquilo ela tá na saga então assim eu acho que realmente enriqueceu pra compreender o que vem por aí e vem virar mesmo então assim é muita é que nem eu disse é muita coisa anotada aqui que eu preciso rever e uma vez a professora 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 tem que ser a nossa cara e ela tem que ser a sua o que é você ela te representa e quando eu comecei a escrever eu comecei a perceber realmente isso aqui é o que eu faço todo dia 20 anos é o que eu me dediquei a minha vida fazer então e quero sim podar alguns vícios erros e a minha forma de escrita realmente tem que mudar muita coisa melhorar e rever e eu só sou grato eu aprendi muito hoje aqui muito mesmo muito muito obrigado acho que eu não vou nem estender mais porque vocês estão cansados e já estão aí a gente já está há quantas horas aí nessa plataforma e eu realmente só quero agradecer professora a amizade quer levar pra vida inteira obrigado é realmente se a gente tivesse presencialmente seria muito mais agradável eu acho que a oportunidade as pausas ficaria tudo mais organizado é que trunca muito das informações a imagem é muito extremamente cansativo eu e Camila ainda temos mais uma bateria à tarde hoje vocês também certamente tem lá os seus compromissos eu quero assim expressar uma gratidão pela banca pelas considerações pelas trocas eu acho que uma banca de muito aprendizado muito rica né assim cada um com uma forma né de de ver o trabalho de ver a tese de ver a discussão eu acho que ganha né a ciência ganha a pesquisa a pesquisa crítica no Brasil com isso né então assim com muitas contribuições eu sou André muitíssimo obrigado mesmo a gente vai conversar depois na na sala mas já quero estender um agradecimento público essa parceria né que temos já de algumas trocas de algumas informações espero que a gente consiga né consolidar melhor a professora Liliane que é uma queridíssima e enfim a pioneira desse Dinter que fez todo o esforço toda a articulação necessária né só só está tendo essa defesa por conta da professora Liliane que a gente com anos né tentando essa costura até conseguir sair muito feliz e vejo colegas que estão aqui acompanhando né a Leila a Vi eu acho que também sou a a a Alete por aqui né mas algumas que estavam por aqui enfim né acompanhando a Vera Lúcia que eu acho muito importante né e é bom né para ter a dimensão do que é uma defesa do que é uma tese né e sobretudo a você Jonas agradeço muito é uma como você fala uma grande acho que a gente mais do que o professor orientador viramos amigos ter uma boa relação e muita consideração e assim e a tese é sua cara né e é uma tese que eu aprendi muito também pesquiso previdência há muito tempo né desde a minha dissertação de mestrado desde meus tempos de de Diese mas para mim também é uma tese muito nova né porque pega regimes próprios e previdência pega municípios algo que eu desconheço né não tenho essa facilidade que ele tem para discorrer então é todo o mérito dele no desenvolvimento desses capítulos né óbvio que tem aperfeiçoamentos a serem feitos e certamente serão e ele vai seguir com objeto de vida né porque segue a militância dele nessa área né então assim muito satisfeitos Jonas te dou os parabéns por todo o seu esforço pessoal trajetória de vida né e de esforço de estar na academia de concluir concluindo um doutorado e ter feito defender dentro prazo sem bolsa né de todo esse esforço em contexto de pandemia eu acho extremamente valorizado vamos ver agora a avaliação da banca né e se ela permite você já sair daqui hoje com o seu título ou se prorroga mais um pouquinho as suas discussões tá bom então agradeço a todos que estão na sala a gente vai se retirar e voltamos em algum tempinho então vamos lá só entrar na sala aqui super mágico a caverna dos dragões obrigado Nikos por ter nos devolvido agora devolve o Jonas o Jonas tá aí já aí hein Jonas vamos é bom a gente se emocionar sempre isso muito importante minha última emoção foi quando o Botafogo ganhou o título então você faz tempo né e o nascimento do meu filho também não na mesma ordem bom eu quero então assim se tivesse na UNB a gente ficaria de pé teria toda a formalidade não tem então quero dizer que Jonas Albert Schmidt essa banca considera aprovado seu trabalho cumprir os requisitos acadêmicos e necessários né para o título de doutor em política social pela Universidade de Brasília e você tem 30 dias né que é o praxe aí para fazer as revisões necessárias os acréscimos as correções conceituais né tem algumas precisões que o professor André tinha apontado tem as revisões que Camila e professora Liliane colocaram e a gente vai conversar isso conjuntamente pegar as suas anotações se precisar escutar a gravação novamente e já pedir eles que gentilmente o que tiverem puderem caminhar por escrito a gente também agradece né para trabalhar então te dou os parabéns você agora para além de advogado tem já o hábito de ser chamado doutor agora oficialmente merecidamente é doutor em política social ok parabéns se quiseres falar alguma palavra quiser agradecer o seu irmão que está por aqui também você já foi bem só quero agradecer mas até faço uma correção aqui sempre a vida inteira pedindo nome chame de doutor porque eu não sou doutor agora não pressa mais é não só tenho a agradecer mesmo eu estou assim muito feliz desculpa a emoção porque eu sou meio chorão mesmo e eu senti que meio que cumpri o meu objetivo então isso não teve como não me tocar fundo e aí acaba passando um filme na nossa cabeça né desde lá do início e e aí eu transformei meu trabalho numa militância transformei numa militância mesmo e aí tentei traduzir isso na tese não tem como não extrair emoção lá de dentro mesmo não tem como é impossível não tentar hoje de manhã eu pensei eu não vou chorar eu não vou me emocionar eu tenho que manter lá a linha não tem como é impossível às vezes às vezes eu escutando vocês falando as nozes na garganta assim ainda bem que meu microfone está desligado aqui eu só tenho a agradecer mesmo agradecer professor Evilásio muito obrigado pela paciência comigo pela medicação e e tudo que eu aprendi contigo assim da recepção quando cheguei em Brasília sabe foi foi ótimo foi maravilhoso e é como eu te disse é uma amizade que eu quero levar para a vida inteira professora Camila depois da qualificação me aproximei mais e nossa que pessoa incrível quero ser seu amigo para sempre você é maravilhosa professora Liliane é família minha família eu vou dizer não tem como dizer que não é minha família porque Liliane é uma pessoa que eu me espelho nela amizade de tantos anos desde a época do mestrado sabe Liliane obrigado obrigado de coração mesmo mesmo logo logo vou te dar um abraço pessoalmente senhor André prazer em conhecê-lo quando o professor Evilásio falou olha vou convidar o professor tal fui buscar aí fui ler esses artigos do seu trabalho eu falei nossa perfeito perfeito até que o seu trabalho um trabalho que eu achei sobre o Chile eu falei nossa e não é que a gente realmente pense muito parecido muito bom muito bom mesmo muito obrigado e todas as considerações eu vou levar isso agora para as correções com certeza agradecer também ao pessoal que assistiu as meninas que dividiram apartamento comigo lá na BND lá em Brasília Leila Salete que assistiram aqui muito muito obrigado a gente se dá força um ao outro muito obrigado minha família que também assistiu e só agradecer muito muito obrigado obrigado então Jonas que venham as próximas defesas aí do DINTE do doutorado e nós outros nos encontramos né pela trajetória acadêmica espero que presencialmente a próxima vez e regada pela cerveja da Camila parabéns Jonas sucesso parabéns doutor Jonas Evilásio lindo trabalho de vocês dois lindo mesmo Jonas abriu a fila agora eu venho menino parabéns gente obrigada Jonas tem uma parte burocrática que a gente vai encaminhando vai ter um processo um C aí que eu vou começar a assinar e aí depois o professor André professora Liliane Camila depois você que é uma ata que já tem valor legal né a partir de então se você precisar enfim fazer um concurso alguma outra comprovação tá então entre hoje e amanhã a gente deve estar resolvendo isso e após essa banca vamos dar aí uns dois três dias para você aliviar a cabeça e a gente retoma a discussão para a versão final da biblioteca tá bom abraço gente então agradeço muitíssimo o apoio também do SEAD do nosso companheiro Nicolas que acompanhou todo esse processo e vai ficar disponível também no YouTube essa banca um abraço bom dia a todos até mais Camila daqui a pouco tchau 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 pessoal bom dia para todo mundo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL